Peter, esse foi o dia mais extraordinário de todos Espera, ainda não acabou O que? Onde? Não acabou mesmo Sininho, vamos às celebrações Assim termina este capítulo fascinante da vida de Peter Pan Quando nosso herói salvou Londres de piratas, monstros e pesadelos Mas o grande livro da Terra do Nunca Nos diz que Peter, Sininho, Wendy, João e Miguel Estarão voando de volta para a Terra do Nunca para outra aventura TV Cidade Verde A boa imagem do Piauí Campeonato Piauiense de Futebol Oferecimento Armazém Paraíba Orgulho de apoiar o esporte piauiense Vamos juntos na torcida Gelta, sua concessionária Fiat Riverside Shopping, o seu lugar Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro Aí, boa tarde para você que acompanha a nossa Cidade Verde Boa tarde a todos Imagem do estádio Albertão Ao vivo Tela da Cidade Verde CV Piauiense 2024 Aí a festa do torcedor do River Que está no estádio Albertão Para empurrar a equipe nesse jogo importante Semifinal do Campeonato Piauiense de Futebol Decisão Quem vai à grande final? Já em campo as duas equipes Já em campo o River Já em campo o Parnaíba Expectativa de um grande jogo hoje à tarde Boa tarde, Didmo Boa tarde, Joelson Jordani Torcedor da Piauiense É um jogo realmente que vai definir Quem estará na decisão do Campeonato Piauiense Daqui a pouquinho nós falaremos sobre a nova escalação do River Que mudou o time em cinco posições É, o time do River vem completamente modificado Para a partida decisiva Por causa de ausências, cartões, lesões Nós vamos trazer todas as informações para você A respeito desse assunto O Parnaíba venceu sem ser Sem ser, perdão Sem ser o capitão Sem o seu capitão Emílio Machucado Começa a semifinal do Campeonato Piauiense de Futebol Na Cidade Verde ao vivo River e Parnaíba No estádio Albertão Quem vai chegar à grande final? Aí o River A bela descida pela direita Está na área A batida é cruzada Olha a chance do gol Desperdiçou Voltou Pode abrir o placar O River se desespera O torcedor tricolor Tem a oportunidade É boa jogada pelo lado direito O cruzamento na área Tenta o domínio Não consegue Valdívia Faz o toque de cabeça E a bola fica nas mãos do goleiro O Vitor Será que vai ser bom jogo? Trinta segundos de partida E o River já chega pela primeira vez no ataque Duas oportunidades seguidas Teve o time riverino para abrir a contagem Não conseguiu na pequena área Parnaibana Grande oportunidade o River já teve nesse começo de jogo O jogo começa quente Começa tenso Começa eletrizante na TV Cidade Verde Olha Quem ganhar vai para a final Quem vencer É finalista do campeonato piauiense E você vai saber aqui com a gente em primeira mão Quem chega na grande decisão Aí o treinador de Kuhle Aí o lançamento na direita na tentativa de Ronda Vem o time do Parnaiba pelo lado direito Boa jogada de Ronda Vai para cima da marcação Melhor para Isaldo que fica com ela e afasta o perigo Afasta mas afasta mal Aí Xaxel carregou Leandro Sobral O toque Ronda Ele é perigoso Olha o gol Olha a chance do Parnaiba A briga pela defesa O bola sai pela linha de fundo É escanteio Impressionante esse começo de jogo no Albertão Ronda faz grande jogada pelo lado direito Quase, quase, quase O Parnaiba abre o placar Dígimo Ninguém pode se levantar da poltrona Fica na frente da TV que o jogo é bom É isso aí O Ronda é um bom jogador É um atacante que dá muito trabalho E aí foi ele mesmo que criou a situação Se o River foi lá e quase marcou Resposta imediata do Parnaiba Aí ele marca o cruzamento na área Afasta a defesa Aí o Parnaiba, Ronda É daí mesmo Bateu direto a bola desvia E fica na mão do goleiro João Anderson João Anderson Vamos respirar um pouco Herbert Ufa, né? Joelson Boa tarde, Joelson Dígimo Torcida pianguense Olha, o River não conta hoje Com o Ronald Belé e o Darlan Porque pegaram o terceiro cartão Lá no jogo de Parnaiba No estádio Pedro Lelaf O Leandro Amaro Ele ainda se recupera de um problema na panturrilha Mas está no banco Pode entrar no decorrer da partida E o Guilherme Escuro Sofreu um estiramento na posterior da coxa No jogo lá de Parnaiba também E esse não joga Não foi escalado A novidade É que o Chris Lann Só realizou dois treinos Durante a semana Ele está com um problema no tendão Mas mesmo assim O técnico Dico Uley Decidiu colocá-lo no banco E com a opção De ele poder entrar No decorrer da partida No lugar dele Wesley Souza Que reaparece no River Aí vem o River Izaldo pelo lado esquerdo Felipe Pará Ele prende a bola Faz o cruzamento Passa por Valdívia Que não domina a bola É afastada pela defesa do Parnaiba O time do Parnaiba Vai tentando também se organizar Mas já deu resposta Já mostrou que Veio disposto A brigar Por cada bola Para chegar a decisão Do campeonato piauiense Que início de partida Maravilhoso No estádio Albertão Excelente início de jogo Joel Se a torcida Riverina Evidentemente Notou aí Cinco posições diferentes Na equipe tricolor Dedé titular No lugar do Amaro Do Leandro Amaro Que está no departamento médio Toda É o titular No lugar do Do médio volante O Darlan O Valdívia Hoje Substitui E lá vem o River Pelo lado direito Wesley Tenta a jogada Vem por baixo A marcação Para fazer o corte A bola vai pela linha de fundo É escanteio Cinco minutos de jogo Que parecem muitos Porque o jogo é muito Muito bom Com grandes oportunidades Daqui a pouco O Dídimo completa a informação Aí a preocupação do Vitor Ali no primeiro pau Adriel Para proteger A meta do Parnaíba O gol do Parnaíba Aí a cobrança Pelo lado direito Pode ser mais uma oportunidade Na bola parada Para a equipe do River Vem a cobrança Do escanteio Vamos ver quem é que sobe É para Lucas Mingotti Corta a defesa Ronda tenta puxar O contra-ataque Chega ali Isaldo faz a falta O árbitro marca A falta a favor do Parnaíba Dídimo Então o Valdívia Hoje é o titular Entra Já entrou de início No lugar do Guilherme Escuro Não é que Sofreu problema médico Também É contusão lá em Parnaíba E no ataque Uma nova dupla Wesley Souza E Jua Laguano E o jogador Cris Lan Está no banco Você participa com a gente Hashtag CV Piauiense 2024 Mande sua foto também Através do Twitter Hashtag CV Piauiense 2024 O Mael já está participando com a gente Ótimo jogo Semifinal Jogo grande Queria mandar um alô Para a amiga Carliane Musa da torcida Esporão do Galo Um abraço A torcedor ribellino Que acompanha a gente Um abraço também Aos parnaibanos Que lá de Parnaíba Estão ligados Na Cidade Verde Joelson Neila Joelson Só para a gente poder atualizar A informação Sobre o estado Do zagueiro Emílio Está de fora hoje Da partida Está inclusive assistindo Aqui das cabines Conversei com O Joelson Mendes Fisioterapeuta do Parnaíba Que confirmou Que ele teve um estiramento De dois centímetros Ou seja Grau um Está fazendo um tratamento De três períodos Já está sem dores Se o Parnaíba For para a final No primeiro jogo Ele já está Disponível A informação Da Neila Monteiro A beira do gramado Com Herbert Henrique Todos os detalhes Desse jogo Você acompanha Aqui com a gente Aí Vivico Vai para o arremesso lateral Zero para o River Zero para o Parnaíba Semifinal Do campeonato Piauiense Na sua Cidade Verde É a defesa Do Parnaíba Afastando Ronda já vai Para cima ali Do Isaldo O Isaldo Jogador do River Afasta como dá Não quer correr risco Aí a jogada Pela esquerda Com o Valdívia Felipe Pará Bom jogador O Felipe Pará Pelo lado esquerdo Prende bola Se livra da marcação Solta a bola Com o Valdívia Que erra o passe Mas a sobra A ideia do River Pelo lado direito Com o Vivico Aí Vivico Domina Tem o Wesley Do lado Prefere o cruzamento Para Valdívia Para o Felipe Pará Subiu ali Mas não acertou Nada A bola ficou fácil Para o corte Do Samuel Aí Bismarck Faz o domínio Cai Pé de falta O árbitro Manda seguir Aí faz o lançamento Erra o passe A bola fica fácil Nas mãos do goleiro Vitor E o torcedor do River No estádio Albertão Vai perdendo a paciência Nesse começo de jogo Campeonato Piauiense Na TV Cidade Verde A boa imagem Do Piauí Armazém Paraíba Com orgulho Sempre apoiando O esporte Piauiense Vamos juntos Na torcida Sete minutos Do primeiro tempo Zero River Zero Parnaíba E João Anderson Faz o lançamento Faz o corte Por ali O zagueiro Ian O árbitro Já está parando O lance Já está marcando Uma falta É falta a favor Do Parnaíba Herbert Olha Eu perguntei Para o Dico Uley A função tática Do Wesley Porque ele joga De lateral E também de atacante Ele disse Herbert Eu quero que Wesley Souza Faça o que ele fez Contra o Bahia Cruzamentos daquela Natureza que ele fez O Chris Lange Não fez o gol Não fez o gol Colocou a bola Dentro da rede Então ele quer Ele como atacante De ofício Hoje Wesley Souza É isso né O Wesley é esse jogador Mesmo Para pressionar A defesa adversária Ele jogou Ele jogou A grande partida Contra o Bahia Na vitória Riverina Por 1 a 0 Inclusive fez a jogada Do gol Do Chris Lange Aí a tentativa Do Parnaíba Pelo lado esquerdo Na jogada Do Wesley Aí Adriel Tem o Wesley Do Parnaíba E o Wesley Do River Então camisa Número 11 Wesley do Parnaíba Que eles jogaram Pelo lado esquerdo Aí a bola Com o Adriel A bola sai forte demais Sai pela linha de fundo Tiro de meta O Joel Sempre para deixar bem claro Ao torcedor Se houver novo empate Lá em Parnaíba Põe 1 a 1 A decisão É diretamente Nos pênaltis Não haverá prorrogação Campeonato Piauiense Na TV Cidade Verde A boa imagem do Piauí Só na Gelta Fiat Você encontra As melhores ofertas E condições exclusivas Para garantir Um Fiat 0 km Joel A gente que começou A transmissão Falando da festa Da torcida do River Do lado da Geral Chega a torcida Do Parnaíba Já aqui agora Para assistir Essa partida também A gente que teve informação Que as três torcidas Organizadas Vieram de lá Com quatro ônibus Vamos ver se vai dar Para fazer a diferença Do outro lado O torcedor do Parnaíba É apaixonado mesmo O Neila Trazendo a informação E eles começam A ocupar ali A Geraldo Albertão Daqui a pouco a imagem Aí o Vivico Vai pelo lado direito O jogador do River Ele tem velocidade O cruzamento é bom Subiu com precisão Ian Para fazer o corte Salvou agora O time do Parnaíba O Ian Subiu no terceiro andar Para cortar essa bola Didmo E o River Está insistindo Nessa jogada Pela direita Olha a resposta Olha a resposta A bola saiu forte demais João Anderson Cortou ali com os pés Para fazer o passe Na direita Com Wesley Didmo Então o River Então o River Está fazendo cruzamento De bola Da direita Para o meio Da área parnaibana Ao lançamento Em profundidade Nas mãos do Vitor Que ficou com ela Mas já vinha Pressionando ali O Ju Mas a bola ficou fácil Para o goleiro Vitor Daqui a pouco As informações Olha a imagem Do Parnaíba É a torcida do Parnaíba Apaixonadíssima Chegando agora Chegou atrasada No Estádio Albertão Mas chegou E o importante É apoiar o time E como é apaixonado O torcedor parnaibano Alô Parnaíba Obrigado pela audiência Pelo carinho Acompanhando A Cidade Verde E torcendo Pelo Parnaíba Torcendo pelo Tubarão A festa lá No Pedro Alela Foi belíssima Você acompanhou ao vivo Aqui pela TV Cidade Verde Foi Foi um momento Muito bonito No Campeonato E esse A torcida do Parnaíba Deu verdadeiramente Um show De presença No Estádio Com as bandeiras Do Parnaíba As camisas Do Tubarão Do Litoral Foi um espetáculo bonito Proporcionado Pela torcida Do Parnaíba Esporte Clube Aí o River Com o Isaldo Faz o passe Em profundidade Para o Valdívia Que tenta o cruzamento A bola desvia Na defesa Sai pela linha De fundo É escanteio Escanteio para o River Pelo lado esquerdo Hoje você vai conhecer Quem são os finalistas Lá em Oeiras Nesse momento O Eirense Enfrentando A equipe do Alto O Eirense Daqui a pouco A imagem ao vivo Lá do Gerson Campos Também para você Com a outra semifinal Aí a cobrança De escanteio Pelo lado esquerdo Você vendo ali O jogador do River Puxando ali O Eirense E a Altos E a Altos Na outra semifinal Por enquanto 0x0 Defensão do calendário E o River Nas arquibancadas Tenta ficar com a sobra Aqui A Ishaxel Protege Pede falta E o árbitro Marca Falta a favor do Parnaíba Que jogo eletrizante O jogo é bom E vai ficando tenso Até mesmo pela pressão Que chega das arquibancadas E hoje o técnico Do River Atletico Clube Ele liberou Um pouco mais Os laterais Então o Isaldo Pela esquerda E o Vivico Pela direita Estão atacando Campeonato Piauiense Na TV Cidade Verde É na boa Imagem do Piauí Você busca estilo A gente entrega Variedades Riverside Shopping A gente se completa Aí a falta cobrada O time do Parnaíba Tenta a jogada Pelo lado esquerdo Com Adriel Wesley Souza Tava ali ajudando Na marcação Colocou a bola Pela linha lateral Aí Bismarck Leandro Sobral Chachel De calcanhar Pra Bismarck Que devolve A direção do Samuel O time do Parnaíba Agora prende um pouco mais A bola Segura um pouco mais A posse de bola No campo de ataque Desacelera o jogo Nesse momento Aí Vivico Recupera a posse de bola Pro River Boa jogada Pela direita Do Vivico Passe pra Wesley Souza Ele é veloz Vivico Olha a chance do River No cruzamento Vitor Vai meio desajeitado Pra bola Mas afasta o perigo E a defesa do Parnaíba Consegue tirar E o Bismarck Faz o passe Camisa número 10 Do Parnaíba E já pede calma Pede pro time do Parnaíba Tirar a velocidade Do jogo Tentar Diminuir Esse ritmo Do River No começo Da partida Foi uma grande jogada Do Wesley Souza E do Vivico Pela direita Agora na hora Da definição Vivico errou Ele tentou fazer o gol Quando tinha dois companheiros Na linha da pequena área Para o passe Aí Bismarck No lençol Na categoria Ao lado do Leandro Sobral Faz o passe Pro Wesley Ele segura ali A marcação Do Vivico Chega o Lucas Mingotti Na sobra Pra se livrar Da marcação E afastar a bola Dali Aí Felipe Pará Iago Felipe Fazendo um grande campeonato Piauiense O Iago Aí ele briga por ela Mais uma vez O jogador do Parnaíba Fica caído O árbitro diz que não houve nada Aí o Ronda Briga pela bola Toca Na bola Com as mãos Mas é acertado Ali no rosto E fica caído O jogador Ronda Do Parnaíba E ali tem confusão Chechel E Isaldo Chechel pelo Parnaíba Isaldo Pelo River O Chechel está mais nervoso Ali falando de cotovelada Reclamando O Dedé já sai ali Na proteção Do jogador do River Enquanto o Ronda Está caído O jogo Ganha contornos Tensos Porque o jogo É muito bom Nesse momento O que houve No lance Joel Foi o seguinte O jogador do River O braço Do jogador do River Atingiu o atleta Parnaibana Porém O árbitro já havia Marcado Toque de mão Do Ronda Então O segundo lance Não valia mais nada Aí a falta cobrada Sozinho o Valdívia Faz o passe Na esquerda Com o Felipe Pará De novo o Valdívia Está em posição legal É boa a jogada De calcanhar o Valdívia Tentou a devolução Para o Felipe Aí agora a falta cometida Em cima do Iago Felipe O árbitro em cima do lance Marca a falta Perigosíssima Para o gol do River Foi falta clara Didmo Foi falta E o ataque do River Todo o meio campo Também Está em um sistema De troca de passos Com rapidez Não há aquela demora Parar Não A jogada É rápida Não é lenta E acabou acontecendo A falta É frontal A meta Para a Ibana Mas a distância é grande É a distância é grande Mas a gente já viu Milagres acontecendo Daí Aí os jogadores Se empurram lá É o Leandro Sobral Empurra ali o Ju Alagoano O Toda já bota a bola Embaixo do braço E a preocupação Justamente Além de mexer Com os nervos Dos jogadores É ir tirando ali A concentração Dos jogadores do River Aí o árbitro E o Dinei César Já está ali Tentando organizar a casa Dizendo que ninguém Vai fazer cobrança rápida Que vai esperar apitar E a preocupação Dos jogadores do Parnaí Era uma cobrança Mais rápida ali Que pudesse colocar perigo Para o time do Parnaíba Aí vem o torcedor O torcedor da torcida organizada Exército Azulino Obrigado aí A todos que estão em Parnaíba Acompanhando a gente E parabéns Aos torcedores parnaibanos Que vieram ao Albertão Para torcer pelo Parnaíba Aí a preocupação do Vitor Tentando montar a barreira ali Com quatro homens Você vê ali o Ronda Vai discutir com o Isaldo Ainda por causa da cotovelada Olha só O Ronda Mostrando ali A marca da cotovelada Aí o treinador da equipe do Parnaíba Arnaldo Lira Aí você vê do Valdívia É muita demora Muita demora A falta Do futebol brasileiro Não é aqui não E o árbitro já autorizou Partiu o Dona Para a bola Bateu direto Vitor Cai para fazer a defesa A sobra ainda é do time do River Felipe Pará Evitou a saída Aí Isaldo Protege Vem a marcação Para cima dele Mas o árbitro está marcando Assinalando o arremesso Para o River Arremesso já cobrado Aí o Valdívia Protege Tenta a jogada de linha de fundo Faz o cruzamento Olha só A bola passa pelo Vitor E fica ali para o Adriel Mais uma oportunidade Para o time do River E como está atrapalhado O goleiro Vitor O goleiro do Parnaíba Atrapalhou ali Sozinho o goleiro do Parnaíba Pela segunda vez Aí Isaldo Capitão do time do River Nessa tarde de semifinal Do campeonato piauiense Dedé Tem espaço O zagueiro vai carregando Chegou ali a marcação do Bismarck Ele tenta o passe Na direção do Wesley Souza Aí Bismarck Recupera a bola Para o Parnaíba Na esquerda com o Wesley Para cima dele A marcação do Dedé Aí o Wesley Se livra da marcação Faz boa jogada Bismarck De novo com o Wesley Pelo lado esquerdo Tenta o cruzamento A bola toca em Lucas Bingotti Cai João Anderson Para fazer a defesa Campeonato piauiense É na TV Cidade Verde É na boa imagem do Piauí Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro 21 minutos Tenso até aqui O jogo entre o jogo do Piauí Um bom período Um bom período sem jogar Desenvolvimento do Piauí Por ele Por ele pela linha de fundo Por ele pela linha de fundo Para tiro de meta Você vendo como os jogadores Do Parnaíba Conversam Para evitar que o jogo Se acelere Você viu aí os gestos do Ian Pedindo para o time Ter mais calma Então o Parnaíba Nitidamente vai gastando Mais o tempo Nesse começo De primeiro tempo É porque o River Está imprimindo Velocidade no jogo Não é aquele toque De bola Lento Não É na base Da velocidade Aí a preocupação Do Arnaldo Lira Treinador do Parnaíba Aí o tiro de meta Cobrado Corta a defesa Do River E arremesso Para o Parnaíba Aí Ronda Tenta proteger Iago Felipe Recupera a posse De bola para o River Aí a jogada Com o Ju Alagoano Tem a chance O River É parado com falta O árbitro Para o jogo Falta a favor do River Falta pelo lado esquerdo Aos 24 minutos Do primeiro tempo Zero para o River Zero para o Parnaíba O estádio Albertão Semifinal Vamos rever o lance Aí o Ju Alagoano Vai com ela Tocado por baixo Pelo Chechel E a falta marcada Pelo árbitro E o Dinei Cesar Que estava lá em cima Do lance É falta a favor do River Falta é perigosa Falta Para ser cobrada Pelo Iago Felipe Aí vem bola na área É perigosa Vamos ver quem é que toca No gol Gol contra No levantamento A bola parecia fácil Para a defesa Do Parnaíba Eu esperava o corte Vamos rever o lance Bola levantada Vamos ver quem é que sobe Olha só A bola toca Me parece que no zagueiro Ian Na dividida Com o Dedé E vai morrer No fundo da rede Vamos rever o lance Gol contra Nobertão Gol contra De Ian No começo Desse primeiro tempo Olha só o lance Rapaz O Vitor ficou vendido No lance Nem pôde reagir Ao toque de cabeça De Ian Seu próprio zagueiro A bola morre No fundo da rede E agora A torcida Tricolor Do Albertão Comemora Um para o River Zero Para o Parnaíba Começa bem Na semifinal O time do River Quando tem parada Obrigatória Para hidratação No estádio Albertão Dítimo É muito bem Cobrada a falta Pelo Iago Felipe Havia uma certa distância Então a opção Era mesmo Levantar a bola Na área E olha só Vamos ter parada Obrigatória Aqui E eu tenho um recado Para você Além da melhor conexão Para navegar na internet Acessar as redes sociais E jogar online Agora você também Tem a opção De assistir aos melhores Streamings E canais abertos Ao vivo E tem mais Com os planos Orla Streaming E Orla Streaming Plus Você também pode voltar Até quatro horas Na programação Da emissora São diversas opções De canais Com desenhos Músicas Jornalismo Esporte E muito mais Confira os planos De quatrocentos Quinhentos E seiscentos Mega A partir de Oitenta e nove reais E noventa centavos Por mês Assine Orla Telecom E desfrute Da melhor conexão Da região Fale com um dos consultores Mande um WhatsApp Para 0800 0864000 Acesse as redes sociais E acompanhe Todas as novidades Orla Telecom Conexão Além do horizonte Joelson Neila Joelson Já ia falar do zagueiro E antes desse gol Porque ele tem sido O jogador dessa zaga Que tem feito muitas Roubadas de bola Aqui até Evitado que o River Chegue investindo Acabou aí nesse lance Tendo realmente Esse erro Destacando que ele É quem está substituindo O Emílio Que era o capitão da equipe E está desfalcando aí Essa equipe hoje Por conta dessa lesão E atenção 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 Para mais um recado Para você Atenção confeiteira Vai aproveitar a época De Páscoa Para vender ovos de chocolate No especial de quaresma Do Mix Mateus Você encontra Todos os ingredientes Para você Caprichar no sabor E ainda lucrar muito E ainda lucrar muito É isso mesmo E o melhor Tudo do preço Que cabe direitinho No seu bolso Sem perder a qualidade E variedade de produtos Se você também é dono De frigorífico Mercadinho Padaria Restaurante E muito mais Confira as ofertas Estão lá disponíveis Adeus Vem uma falta Olha só Wesley tenta se livrar Aí vem a falta A falta é dura Aí Wesley responde Com esse golpe aí E aí agora Vai ter cartão Por causa Dessa Dessa baixaria Dizmo de Castro É a falta Foi marcada O Wesley Fez bobagem Ele não tinha que Revidar nada O Arthur havia Marcado a falta Que tem na cobrança O Bismarck Que até agora Não conseguiu Se destacar no jogo Como fez lá Em Parnaíba Aí a falta Tá marcada Falta pelo lado esquerdo Falta a favor Do Parnaíba É falta perigosa Vivico se atrapalhou Na marcação ali Do Wesley E o Bismarck Vai pra cobrança Um para o River Zero para o Parnaíba Quem vencer hoje Vai pra final Do campeonato Piauiense de futebol Empate a pênaltis E o Parnaíba Que é um time Gigante do futebol Piauiense Que fez um grande Primeiro jogo Na semifinal Tem agora a oportunidade Do empate Uma cobrança perigosa Aí Bismarck Bola na área Afastou bem ali O Iago Felipe Aí Felipe Pará Chega Wesley Recupera a posse de bola Aí Bismarck Mais uma vez Cruzamento na área Estava sozinho Por ali o zagueiro Da equipe do Parnaíba Ali o zagueiro Jailton E acabou retornando Pra área O Jailton não quer saber De ser zagueiro Tá lá jogando Como se fosse atacante É Foi o fato Do Parnaíba Ter ido toda a frente Olha aí Aí o Parnaíba Tenta mais uma vez A descida Pelo ataque Lucas Mingotti Faz o corte Aí Samuel Segue na blitz O Parnaíba Pelo lado esquerdo Adriel Faz o cruzamento Desvia no Vivico Completa de qualquer maneira O Dedé Herbert Olha Confirmando o cartão Para o lateral Vivico Naquela falta Pro Parnaíba Viu Vivico O cartão amarelo Amarelo Para o jogador Vivico Tá aí a confirmação Na tela Vivico Com o cartão amarelo Lateral direito Do River Aí Adriel Consegue se livrar Ali da marcação Do Toda Mas chegou o Vivico Pra completar E afastar o perigo Aí o zagueiro Ian Chechel Tenta o passe Sofre ali A interceptação Do Wesley Souza Wesley Souza Sofre a falta É falta Pelo lado direito Falta a favor Do River Joelso O Parnaíba Tem a seu favor Esses dois atacantes Já me referi A os dois O Ronda Pela direita E o Wesley Pela esquerda São muito bons No jogo individual Eles vão Pra cima Da marcação São dois jogadores Realmente Muito perigosos E é com eles Que o Parnaíba Tem chegado Até a área Riverina Olha a cobrança De falta Pelo lado direito Falta cobrada Desviada na defesa Você vendo aí Embaixo do placar O dois a um Placar agregado Tá River fez Um a um O jogo foi um a um Em Parnaíba River faz um a zero Aqui no agregado Dois a um Para o River O River vai conseguindo Conquistando A vaga pra final Com esse placar Aí o Wesley Souza Pela direita Tentou passar Da marcação Do Adriel O árbitro Deu vantagem O cruzamento A cabeçada De Ju Alagoana A bola tá nas mãos Joelson Ali é impedimento Marcado Do goleiro Não valia Isso aí já tava Impedimento marcado Informação com o Herbert Joelson Um detalhe Em relação ao gol Do River O Chris Lam Como ele próprio Já disse Ele é um apaixonado Pelo River Na hora do gol Todos que estavam No banco Foram comemorar É o gol riverino Menos o Chris Lam Que ficou no banco Sozinho Com o colete amarelo No rosto Chorando muito Pelo gol do Galo Viu Joelson Detalhe A informação Chris Lam Emocionando Fica emocionado Com o gol do River O gol que vai garantir Do River na final Aí Dico Uley Treinador Do River Fazendo gestos Aí a beira do gramado Porque tem falta perigosa Pelo lado direito É falta A favor do River Isaldo 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 Trocando de posição Ali com o Iago Felipe É o Isaldo Quem vai Para a cobrança De perna esquerda Para mandar Essa bola Fechada na área Aí o detalhe Dentro do gol Do goleiro Vitor Aí a cobrança É perigosa Vitor Sai de soco Afasta o perigo Na tentativa De contra-ataque Do Parnaíba O Valdívia Fez uma falta Em cima do Bismarck O árbitro Atento Acabou pegando A falta Vamos ver como é que está O jogo em Oeiras Na outra semifinal Imagens direto Do Gerson Campos Ao vivo Tem cobrança De falta Pelo lado esquerdo Aliás Escanteio Do lado esquerdo Para o time do Autos Está 0x0 Lá no Gerson Campos Possivelmente Teremos Aliás Teremos pênaltis Com esse placar Continuar Continuar 0x0 Você vendo Do lado esquerdo O jogo O jogo O Riverino O Riverino Tem dois atacantes No banco Jogadores que marcam gols O Cris Lan Que hoje Está no banco Para recuperar A forma Ideal E o Caquin Que também É um jogador Que marcou Muitos gols Pelo Parnaíba Joga do River E está no banco Aí o River Pelo lado esquerdo Faz boa jogada Felipe Pará Chega a marcação Recupera a posse de bola Briga por ela O Valdívia Chegou ali o Flávio Para afastar De qualquer maneira Pelo Parnaíba Aí Bismarck Tenta a tabela Com Ronda Erra o passe Recupera a posse de bola O Parnaíba Briga o Bismarck Aí Iago Felipe Toca muito mal No meio Aí o Samuel Leandro Sobral De novo com o Samuel O time do Parnaíba Tenta construir A jogada agora Pelo lado esquerdo Com o Adriel Aí de novo o Samuel Chechel Bismarck Leandro Sobral Aí chega a marcação Dura Do Doda Acerta o jogador Do Parnaíba Que fica caído Falta marcada Falta para o Parnaíba Dídimo É o Doda Hoje é o substituto Do Darlan Normalmente Nós temos No futebol Dois volantes Geralmente Tem dois volantes Escalados Jogadores De marcação O River Marcação do Jo Anderson Goleiro do River Falta cobrada Jogada ensaiada Adriel pelo lado esquerdo Chega a marcação Do Wesley Aí o Adriel Se livra da marcação Faz boa jogada Olha a chance Para fora Para fora Desperdiça A oportunidade Wesley na jogada Pelo lado esquerdo Do Adriel Você vai rever o lance Se livra da marcação Se livra da marcação Chegou ali De perna direita Wesley Meio sem jeito Tocou a bola Longe do gol Do João Anderson Mas o Parnaíba É o Parnaíba Grande time do futebol Do Piauiense Que fez um grande jogo Na partida de ida E o Vivico Falhou na marcação Permitiu a passagem Do atacante Panaibano E o Parnaíba Perdeu a chance Do empate Um abraço Para a nossa audiência Obrigado Antônio Carlos Acompanhando a gente Obrigado pelo carinho Delegado Tales Gomes Também na audiência Tales Gomes Torcendo pelo River Muito obrigado a vocês Todos ligados Na TV Cidade Verde Você também pode Mandar a sua mensagem Hashtag CV Piauiense 2024 Através do Twitter Mande sua foto Também tá Hashtag CV Piauiense 2024 Aí Ronda Vem o Parnaíba Pelo lado direito Ronda Cuchilou Chegou o Isaldo Na marcação Fez o desarme Ficou caído O árbitro tá parando E tá marcando falta Do Parnaíba Para o River Falta em cima do Valter Valdívia Vamos rever o lance Olha O Ronda vem E acerta o Valdívia Nesse lance O árbitro entende Que houve falta Falta clara A favor do River É falta do Ronda Na jogada Marcada A falta Pela arbitragem Estão acompanhando A nossa transmissão O Fábio Brito O João Gomes O Walter Castro Marcos Buião Grande esportista Também O José Rego E o Eduardo Douglas Que é o filho Do Salomão Viegas É a audiência Acompanhando Mandando mensagens Obrigado a todos vocês Aí o River pelo lado esquerdo É boa jogada Chega por baixo A marcação Do zagueiro Jailton Para cortar a bola Ele diz que a bola Tocou Nas pernas De Felipe Pará O árbitro diz que não É arremesso Para o River Arremesso Pelo lado esquerdo 39 minutos Do primeiro tempo 1 para o River 0 para o Parnaíba É semifinal Do campeonato Piauiense De futebol Jogo de volta Quem vencer Está na final Aí o arremesso João Lagoano Protege Ajeita para Valdívia Que desperdiça Aí Leandro Sobral Tenta puxar o contra-ataque É parado com falta Aí você vê o desentendimento Leandro Sobral Tenta acertar um soco Em Valdívia Valdívia acerta A cotovelada Em Leandro Sobral E vem cartão amarelo O justo Porque essa confusão Não tem nem sentido De existir Amarelo aí Para o Valdívia E ainda ficou Segurando a bola Agarrou a bola Como se a bola Fosse dele Então foi um ato De indisciplina Punido esse ato Com o cartão amarelo Segundo o cartão amarelo No jogo Está aí a confirmação Para Valdívia Samuel O Parnaíba vai tentando O gol de empate Vai tentando pelo menos Empatar a partida O empate leva a partida Para os pênaltis Aí Ronda Chega Iago Felipe Como faz um bom campeonato O Iago Felipe Jogador de marcação Com uma técnica também apurada Esse que está com a bola Fazendo passe Para o Felipe parar É e o gol do River Aconteceu Em cobrança de falta Do Iago Lá na área Para o gol contra do Ian E aí a falta em cima Do Felipe parar Falta do Leandro Sobral Em cima do Felipe parar Camisa número 10 Já está levantando aí E reclamando Pedindo cartão Para o Leandro Sobral Vamos rever o lance Ele chega E vem realmente Com muita força Mostrando ali as travas Da chuteira O Leandro Sobral Aí o River Isaldo Para cima da marcação Do Ronda É bom o cruzamento A cabeçada Do João Alagoano Meio aturdoado Subiu ali o João Alagoano Acabou errando A cabeçada Bola ficou ali Para o Adriel Fazer o corte Herbert O técnico Dico Uley Colocou 6 jogadores Do River No aquecimento Outros 4 Ficaram no banco De reservas Será que vem alteração Dítimo É cedo né Para mexer O time do River Está jogando bem Aí o Valdívio Está jogando bem Está ganhando o jogo Então eu não vejo Necessidade de mudança Pelo menos até agora Não vejo E o time do Parnaíba Tem dificuldade De sair jogando Recupera a posse de bola O River E a falta cometida Em cima do Iago Felipe Falta a favor do River Joelso Neila A gente está vendo Um jogo de muitas faltas Do lado do Parnaíba Se passar para a final Tem que ficar atenção Com os jogadores Que estão pendurados E podem estar suspensos Para o próximo jogo O Suquita Que está no banco Jean também E o Danilo Chechel Que está em campo Se pegar o cartão hoje E passar para a final Não vai poder jogar O primeiro jogo Por isso é que é importante Ter cuidado né Dítimo Com os cartões amarelos Então vamos jogar a final É horrível Tem dois só no jogo de hoje Já pegaram o amarelinho Aí o Vivico E o Valdívia Aí o River Pelo lado esquerdo Vai para a cobrança De falta Iago Felipe Bola levantada Na área Vitor Tranquilo Para fazer a defesa O goleiro do Parnaíba Compartilha A nossa transmissão Estamos no Youtube Através do canal Cidade Verde Você vai lá Estamos ao vivo No Youtube Você compartilha A transmissão E aí você assiste Onde você estiver O campeonato Piauiense No seu jogo De semifinal Aí Leandro Sobral Faz o passe no meio Com Wesley Samuel Inversão na direita Com Ronda Boa jogada Do Ronda Flávio Ronda mais uma vez Faz o passe Esticado demais Chegou Wesley Souza Para cortar Tenta o contra-ataque Com o João Alagoano Ian faz a proteção Afasta de qualquer maneira Bola acaba saindo Pela linha lateral Dítimo Estou sentindo um pouco De falta Da velocidade Do Wesley Souza Do Wesley Souza Ele começou bem Pela direita Com a troca de passe Com o Vivico Mas parou Parou Até agora Nessa reta final De primeiro tempo Ele não está Se destacando No jogo Mas é um jogador De bom recurso Para jogada individual Aí o Ronda Ficou caído ali O jogador do Parnaíba Chechel Saiu com ela dominada Faz o passe Para Leandro Sobral Mais uma vez Reclama de falta O time do Parnaíba E o árbitro E o Dinei César Marcou a falta Em cima do capitão Chechel Em Ueiras Já estamos a 49 minutos 0 a 0 O Eirense e Autos É a outra semifinal Do campeonato piauiense Que você vê aí Do lado esquerdo Do seu vídeo No Albertão A jogada é boa Pelo lado esquerdo Tentativa de cruzamento Do Adriel Chegou o Vivico Na marcação mais forte Fez o toque O árbitro está marcando Escanteio Para o time do Parnaíba Aos 44 Do primeiro tempo Lance perigoso A favor do Parnaíba 1 para o River 0 para o Parnaíba Aí Bismarck Para a cobrança De escanteio Partiu o Bismarck No primeiro pau Olha a chance Do Parnaíba Bateu o Wesley A sobra Indo do Parnaíba Pelo lado esquerdo O Bismarck Vem bola na área Lucas Mingotti Faz o corte Pela defesa do River Aí o Ronda Preferiu ficar Com o arremesso lateral Para o Parnaíba Constrói Grande oportunidade Mais três Mais uma vez O Parnaíba Quando teremos três De acréscimo Você vendo do detalhe Três minutos Vamos até 48 Aí Ronda Faz a jogada O cruzamento O Bandeira assinalou Ali uma falta Feita pelo Ronda O árbitro mandou seguir Não embarcou Na do Bandeira não Aí Samuel Xaxel Puxou para o meio Tentou dali Arriscou Quase 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 Sem querer Na bola Desviada O Parnaíba Abre o placar Porque Joanderson Estava nela Mas ela foi Muito perigosa Na direção Do gol O chute Com efeito Que por pouco Não termina em golaço Você vai rever A bola desviada Olha só como ela vai Querendo cair Dentro da meta Do Joanderson Acaba indo Pela linha de fundo É escanteio Pelo lado direito Olha só que imagem No detalhe Bola perigosa Olha o escanteio Cobrado A cabeçada A sobra ainda é do Parnaíba Pelo lado direito Coronda Faz o passe com Samuel Cruzamento na área Afasta a defesa Completa por ali O Lucas Parnaíba Dessa vez Nesse momento Aos 46 Nos acréscimos Já Domina as ações Olha o erro Protege bem o Samuel E recupera a posse de bola Para o Parnaíba Aí Leandro Sobral Erra também Felipe Pará Faz a falta Leandro Sobral É falta E vem cartão amarelo Para o jogador do Parnaíba Olha só E vai para cima Do árbitro Leandro Sobral A falta claríssima E matou O contra-ataque Do River Cartão claro Ele agarrou Puxou o jogador Riverino De maneira Clara Claríssima Então por que reclamar A marcação De uma falta Dessa Você revê no lance Fato Leandro Sobral Segurou O Felipe Pará Na tentativa De contra-ataque Está aí o cartão amarelo Para o Leandro Sobral Torcedor do River Se levanta Nas arquibancadas Está empolgado Torcedor Tricolor Aí o Iago Felipe Vamos ter mais um minuto De jogo Vamos até 48 Foram 3 de acréscimo E o River agora Troca Passa e segura Posse de bola No ataque Aí Valdívia Tenta a jogada De linha de fundo Valdívia Vem a marcação Ali do Chechel Reclama de falta O árbitro em cima Marca a falta Falta a favor Do River Falta cometida Pelo capitão Do Parnaíba O Chechel Você está vendo aí Sentado Caído Valdívia Fica na bronca Fica bravo Ali com o Will Juney e César O árbitro da partida Mas a falta foi clara Cometida pelo Chechel 47 e o River Ainda tem mais essa oportunidade É a última Do primeiro tempo O árbitro Ele deu o acréscimo Joel Apenas Correspondente A parada técnica Três minutinhos Nada mais do que isso Vai ser o último lance Do primeiro tempo Último lance Do primeiro tempo Certamente aí A chance do River De ampliar o placar Iago Felipe Está posicionado Para a cobrança Da falta Pelo lado esquerdo Aí a concentração Do jogador Do River É uma cobrança Quase Como um escanteio Acabou lá em Oeiras Daqui a pouco Informação Vem bola na área Perigosa Vitor Tira de soco Para o árbitro Apontar o centro Do gramado E finalizar O primeiro tempo Fim do primeiro tempo 1 para o River 0 Para o Parnaíba Semifinal do campeonato Piauiense No estádio Albertão Você vendo ali Do lado esquerdo Do seu vídeo A movimentação Em Oeiras Onde também termina O primeiro tempo Também 0 a 0 Lá 0 a 0 Aqui 1 a 0 Para o River A informação A beira do gramado Com Herbert Henrique Entrevistando o Iago Felipe Ele que fez o cruzamento Para que acontecesse O gol Do River O gol contra E a partida Para você até agora Está tranquila O Garo vencendo E você fazendo Uma bela atuação Agradecer a Deus Por mais uma participação Em gol A partida não está tranquila Não, está puxada Está puxada Porque ele sempre Povou o meio ali Sempre carrega Carrega a gente Que toma ali Mas é uma partida Difícil, bem truncada Espero que possamos Continuar com esse resultado positivo Está aí a presença Do Iago Felipe Muito obrigado pela atenção Iago Vai lá, vai lá Pessoal do River Edivan Mostra essa imagem agora Todo mundo reunido ali No centro do gramado Volto com você Joelson Está aí a Albert Henrique Informação à beira do gramado Neila Joelson Estou aqui ao lado Do capitão O de hoje Da equipe do Parnaíba O Chechel Que está saindo aqui Chechel A gente viu que vocês Terminaram o jogo Ainda conversando Com a arbitragem O que vocês questionaram Agora nesse finalzinho De partida A gente questionou Os critérios Ele não está usando o critério Qualquer coisinha Falta para os caras Os caras já fizeram Muitas faltas Parando contra-ataque nosso Falta de cartão E ele não está aplicando Isso aí vai minando a gente Vai dificultando o jogo E ele vai se complicando A gente só quer que ele melhore Essa parte aí Queixando o critério Tá bom, então Obrigada, tá Chechel Está aí, Joelson A equipe do Parnaíba Que já está se concentrando aqui Não vai descer para o vestiário Vai ficar aqui no gramado Para conversar E tentar mudar o resultado Desse placar no segundo tempo Muito bem, Neila Muito bem, Herbert A informação À beira do gramado Nós vamos a um rápido intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Porque você sabe Campeonato Piauiense Na Cidade Verde A boa imagem do Piauí Amigo Consumidor O Paraíba tem facilidades E ofertas especiais Para você ficar felizão Samsung Galaxy A05 Até 10,79,90 Sem juros Lavadora sugar 10 quilos Até 10,49,90 Sem juros Fogão Atlas As quatro bocas Forno Limpa Fácil Até 10,63,90 Sem juros Smart TV LG 43 polegadas Até 10,159,90 Sem juros Semana do Consumidor Paraíba O Opa está de volta Muito maior E bem melhor Você, líder de associação Reúna os moradores Do seu bairro Para ganhar voz Vez E as ações Do governo do estado E não se esqueça De acessar o portal Opa.colab.re Para cadastrar Sua instituição E as propostas Da sua comunidade Podem ser até 3,000 Se você quer melhorias No seu bairro Participe Não é não, seu Francisco? Opa! Opa! O povo no orçamento Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro A hora em Panaíba Ampliou seus horizontes E agora É a Orla Telecom Sua nova experiência Em conexão Com mais velocidade E estabilidade Nascemos aqui E entendemos Que você deseja A melhor conexão Na hora do trabalho E da diversão Com assistência técnica Pronta para lhe atender A nova era da internet Em Panaíba Começa agora Orla Telecom Conexão Além do horizonte Nova Fiat Strada Líder como sempre Turbinada como nunca Campeonato Piauiense de Futebol Oferecimento Armazém Paraíba Orgulho de apoiar o esporte Piauiense Vamos juntos na torcida Gelta Sua concessionária Fiat Riverside Shopping O seu lugar Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro Aí você vendo imagens ao vivo Do estádio Albertão Onde jogam River e Parnaíba Por enquanto River 1 Parnaíba 0 Semifinal do campeonato Piauiense O primeiro tempo já foi Se continuar assim River Chega a grande decisão O time do River Que é um dos times Que representa o Piauí Na Copa do Nordeste E vamos falar um pouco Sobre Copa do Nordeste Aqui na nossa cidade verde Porque tanto o River Quanto o Alto Estão fazendo boa campanha Olha a tabela Na tela para você O esporte é líder Do grupo A com 10 pontos O River é o segundo Colocado com 9 O Vitória o terceiro Com 8 Assim como o CRB Botafogo Maranhão Também com 8 pontos O Ceará o sétimo Com 6 pontos E o América de Natal É o oitavo Com 4 pontos No grupo B O Bahia lidera Com 12 pontos O Fortaleza É o segundo Com 8 Altos o terceiro Com 6 Náutico é o quarto Com 5 pontos O 13 É o quinto Colocado também Com 5 O ABC É o sexto Colocado com 4 A Juazeirense É o sétimo Com 3 E o Itabaiana É o oitavo Também com 3 pontos Os próximos jogos Previstos Olha vai ter River e Autos No Estádio Albertão Às 7 da noite Quarta-feira Dia 20 de março Você acompanha Ao vivo Pela Rádio Cidade Verde E teremos também A partida Pela Copa do Nordeste Transmitida Pela Cidade Verde Pela TV Cidade Verde As próximas transmissões Aqui da Cidade Verde São Bahia e Vitória O Bavi Na quarta-feira Às 9 e meia da noite Pela sétima rodada Vamos ter Fortaleza E Vitória No dia 23 de março No sábado Pela Copa do Nordeste Maranhão E Fortaleza No dia 27 de março O Maki Enfrentando Fortaleza E temos também Datas Das finais Do Campeonato Piauiense E o mata-mata Decisão Jogos eliminatórios Em abril e junho Da Copa do Nordeste Copa do Nordeste Campeonato Piauiense Olha o Bartô Olha o Bartô Dítimo de Castro Bartolomeu Almeida No Estádio Albertão Aí Ao lado do Baiguel Olha aí Baiguel Lima Grande Riverino Pois é Será que o Bartolomeu é Riverino? Nunca perdeu tempo pra ele Não descobri isso Eu vou ver qual é a reação dele Aqui No Estádio Na hora que saiu Um gol do Parnaíba ou do River Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Campeonato Piauiense Aqui na Cidade Verde A boa imagem do Piauí Todo dia é dia de combate à dengue Ações simples como caixa d'água bem tampada Vasos de planta com areia Sacos de lixo amarrados Calhas limpinhas Pneus cobertos e sem água E garrafas e potes de boca pra baixo Eliminam os focos da dengue Se sentir febre alta Dor de cabeça Dores no corpo e nas articulações Procure uma unidade de saúde Todo dia é dia de combate à dengue Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro Na semana do consumidor Bom mesmo é comprar no Paraíba Samsung Galaxy A05S 99,90 mensais Samsung Galaxy A15 128GB 119,90 mensais Corre logo pra aproveitar Samsung Galaxy A15 256GB 149,90 mensais Centenas de ofertas Em até 10 vezes sem juros Nos cartões de crédito Semana do consumidor Paraíba As melhores ofertas Desse período Estão no especial De Quaresma Mix Mateus Camarão cinza O quilo 30,90 Cerveja Aizenbar 355ml 4,69 Peixe Salgado Polaca O quilo 40,90 Peixe Tambaqui Natural 14,90 O quilo Sardinha Pescador 125g 3,99 Cliente Mateus Mais Tem descontos Exclusivos Informe seu CPF No caixa e aproveite No Mix Mateus Viva com moderação Música 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 Jornal da Manhã Jornal da Manhã Oferecimento Armazém Paraíba Orgulho de apoiar o esporte piauiense Vamos juntos na torcida Gelta, sua concessionária Fiat Riverside Shopping, o seu lugar Governo do Piauí Aqui tem trabalho, aqui tem futuro Estamos de volta no estádio Albertão Você vê a imagem da torcida Que comparece ao estádio Para apoiar o River Também torcedores do Paraíba Estão do outro lado do estádio Para apoiar o Paraíba Porque é jogo de semifinal Olha só a imagem do alto do estádio Albertão As cadeiras do estádio Albertão Olha, é semifinal O River está ganhando 1x0 o primeiro tempo Terminou 1x0 para o River no estádio Albertão Vamos ver como é que foi esse primeiro tempo Nos melhores momentos aqui na Cidade V Quem vai chegar à grande final? Olha o River A bela descida pela direita Está na área A batida cruzada Olha a chance do gol Desperdiçou Voltou Pode abrir o placar O River Se desespera O torcedor tricolor Tem a oportunidade É boa jogada pelo lado direito O cruzamento na área Tenta o domínio Não consegue Valdívia Faz o toque de cabeça Aí Xaxel Carregou Leandro Sobral O toque Ronda Ele é perigoso Olha o gol Olha a chance do Parnaíba A briga pela defesa O bola sai pela linha de fundo É escanteio Ele é veloz Vivico Olha a chance do River No cruzamento Vitor E o Abre já autorizou Partiu Dona Para a bola Bateu direto Vitor Cai para fazer a defesa A sobra ainda é do time do River Arremesso já cobrado Aí o Valdívia Protege Tenta a jogada de linha de fundo Faz o cruzamento Olha a chance A bola passa pelo Vitor Aí vem bola na área É perigosa Vamos ver quem é que toca Olha o gol 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 curta No levantamento A bola parecia fácil Para a defesa do Parnaíba Gol contra Nobertão Partiu Bismarck No primeiro pau Olha a chance do Parnaíba Bateu Wesley A sobra ainda é do Parnaíba Pelo lado esquerdo Bismarck Vem bola na área Lucas Mingotti Faz o corte Pela defesa do River Aí Samuel Chechel Puxou para o meio Tentou dali Arriscou Quase 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 Meio que sem querer Na bola desviada Aí Foram as emoções Do primeiro tempo De River 1 Parnaíba 0 No estádio Albertão Por enquanto Está dando o River Na final do campeonato Piauiense De futebol Dídimo de Castro Jogo difícil Para o River Jogo pegado Para o Parnaíba É o desafio Para as duas equipes Apesar do placar de 1 a 0 Joel Cintocina Piauiense O River Hoje Foi para campo Com 5 alterações Na defesa No meio campo E no ataque Uma modificação Substancial Na constituição Do time riverino Que começou a partida Partindo para frente Quase marca Com 1 minuto De jogo Usou bem Os laterais O Vigo Pela esquerda Pela direita E pela esquerda Também O Wesley Começou bem a partida Criando situações Depois ele parou Um pouco Porque a defesa Parnaibana Ajustou Um pouquinho mais A marcação Pelas laterais Dificultando a ação Ofensiva do time riverino Mas veio o gol Num lance De infelicidade Do Ian Que está em campo Como titular No lugar De Emílio Emílio é o capitão Do time É o xerife Da defesa Parnaibana E hoje não pôde jogar Porque ele está No departamento médico O Iago O Felipe Cobrou a falta A bola Na área O Ian Tocou de cabeça Mas foi infeliz E marcou contra Ainda assim O Parnaibana Não se entregou Muito pelo contrário Foi à frente Em busca do empate Criando boas jogadas Pela esquerda Com o Wesley E o Ronda Pela direita Os dois Deram bastante trabalho A defesa riverina A vitória do River Por um a zero Não decide Absolutamente Nada Fica tudo Para o segundo tempo Exato Jogo difícil Mas um excelente jogo No estádio Albertão Parece que o primeiro jogo Nunca terminou Aquele belíssimo jogo Que aconteceu em Parnaíba Se repete no estádio Albertão River e Parnaíba Fazem grande jogo Que você Tem o privilégio De acompanhar Ao vivo Na Cidade Verde Saíram os grupos Da série D Do brasileiro Sorteio definido Nós vamos trazer aí A informação Enquanto Parnaíba Já está ali no gramado River ainda sendo aguardado Olha só Brasileirão Da série D O grupo A2 Tem Águia de Marabá Altos Cametá Fluminense Do Piauí Maranhão Motoclube River e Tocantinópolis Então esse é o grupo A2 Que vai ter os times Piauienses Na série D Do brasileiro São três representantes Do estado do Piauí Lutando aí Por uma promoção Pelo menos um Dos três Para a série C Do campeonato brasileiro A oportunidade é ótima Exatamente porque Temos River Fluminense E Altos E olha Já vimos alterações Aí nas equipes Vamos com os detalhes A beira do gramado Herbert Olha Joelson O River não mexeu Para o segundo tempo Volta com a mesma formação Que vai vencendo o Parnaíba Pelo placar de 1 a 0 Neila Joelson O técnico Arnaldo Lira Resolveu tirar O atacante Wesley E colocar já O camisa 9 O Mikeias Que está sempre entrando Ao longo dos jogos Então essa substituição No ataque Para ver se consegue Converter esse gol Que precisa Para ir para a final Mikeias em campo Então Dídimo de Castro Um jogador que está sempre presente Na equipe do Parnaíba Está em campo O Mikeias Camisa número 9 É Ele entrou muito bem No jogo lá de Parnaíba Entrou Como centroavante Mesmo Na área Riverina Deu muito trabalho Criou situações Boas Para o Parnaíba Esporte Clube E é o principal Artileiro Da equipe Parnaibana É exatamente O Mikeias Está tudo pronto Para começar O segundo tempo Da semifinal Do campeonato Piauiense Quero muito agradecer A turma Que está acompanhando A gente também Pelo Youtube Você pode partilhar Pelas suas redes sociais O nosso link Para junto com a gente Acompanhar Essa grande decisão De audiência altíssima No Youtube Muito obrigado A todos vocês Vai compartilhando O nosso link Da Cidade Verde No Youtube Você participa Hashtag CV Piauiense 2024 Pelo Twitter Pelo X O antigo Twitter Você pode mandar Também a sua foto A gente coloca aqui Na nossa transmissão Olha o jogo Começa o segundo tempo De River 1 Parnaíba 0 Semifinal Do campeonato Piauiense Quem vencer Vai para a grande final Do campeonato Piauiense 2024 Lá em Oeiras Oeirense E Autos Estão jogando Está 0 a 0 Já estamos No segundo tempo Por lá também Daqui a pouco Imagens Da outra semifinal Aí o Parnaíba Com Flávio Tentou o passe Chega e Isaldo Para afastar o perigo Aí Samuel Protege Pegou mais atrás Ali para o Chechel Que faz o recuo Para o zagueiro Jailton Aí Samuel Passe com Ronda Na esquerda Adriel É boa jogada Do Parnaíba Pelo lado esquerdo Nesse comecinho De segundo tempo Chega Vivico Protege Discute Aí você vendo No detalhe A discussão Entre Vivico E Adriel Mas o árbitro Deu apenas Tiro de meta Para o River É realmente É um segundo tempo É no qual O Parnaíba Vai fazer de tudo Para alcançar Pelo menos Um empate No jogo Então é para você Ter um condicionamento Físico Bom E se oferecer Muito campo Ao Parnaíba Evidentemente Que o risco É enorme De sofrer gol Do time Parnaibano Daí O técnico Querer que o River Continue atacando Você viu a imagem Da festa Da torcida Do River No estádio Albertão Está 1x0 o River Semifinal Do Piauiense Aí Leandro Sobral Parnaíba Tenta a descida Com o ataque Pelo lado esquerdo Agora Tem a oportunidade Bismarck Faz o cruzamento João Anderson Seguro Estava lá Para fazer a defesa Aí a reposição Na tentativa De armar o ataque Do tricolor Com o João Alagoano Mas o Vitor Estava ali Para ficar Com a posse de bola João Elson Só para a gente Prestar atenção Nessa mudança De posicionamento Do ataque Da equipe Do Parnaíba O Ronda acabou Vindo aqui Para essa lateral Esquerda Ficando mais ao lado Do Adriel Para o Miquel Ficar do lado direito E a gente já está vendo O Adriel Bem mais ofensivo Aqui na lateral Vamos ver se essa mudança Vai ser resultado mesmo Para o Parnaíba Conseguir esse gol Que falta Bom Dítimo é uma mudança Que pode trazer efeitos O Ronda está agora Mais pelo meio Com a camisa 7 Agora ele foi lá Na direita Mas ele estava mais aqui Pelo meio Agora O Wesley saiu Ele estava jogando Uma boa partida É Aí vem pela direita O time do Parnaíba Tem a chance Entrou na área Miquel Caiu O árbitro diz que nada Segue o jogo O time do River Põe a bola para a lateral Para arremesso do Parnaíba Campeonato Piauiense Na TV Cidade Verde A boa imagem do Piauí Armazém Armazém Paraíba Com orgulho Sempre apoiando O esporte Piauiense Vamos juntos Na torcida Aí segue o Parnaíba O time do Parnaíba Tenta buscar O empate Tem que vencer O jogo Para chegar na final Parnaíba Aí o passe do Jailton Tentou ali o Bismarck Mas a bola ficou Com o Vivico Faz o lançamento Na direita Jailton faz ali A proteção Se enrola O Jailton Vem o Jualagoano Tentar o desarme Por ali Mas melhor Para o zagueiro Parnaibana Aí o Adriel Se atrapalha Se enrola Chega Wesley Souza Recupera a posse de bola Pé de falta O árbitro diz que não houve nada Aí Ronda Tenta puxar o ataque É derrubado Com falta pelo Doda O Doda fica ali na bronca Reclamando da falta Que aconteceu Teria acontecido Em cima do Wesley O árbitro diz que não Ele acabou aparando A jogada do Parnaíba Com falta em cima do Ronda Você vai rever o lance A falta Foi clara né A falta Tática marota né É Não é o que discutir não A falta Absolutamente clara A arbitragem Marcou Corretamente E o Parnaíba Começa melhor O segundo tempo Isso é Tomando iniciativas O Parnaíba Buscando a reação Nessa semifinal do Campeonato Piauiense Lembrando que se tiver empate É pênaltis Mas está dando o River 1x0 o River Gol contra De Ian Aos 20 minutos do primeiro tempo Aí a discussão E do Leandro Sobral Com o árbitro E o Dinei César Você vendo aí Ele quer controlar Os ânimos Dos jogadores Sobretudo Nessas cobranças de falta Nesse empurra Empurra na área Aí autorizado O Bismarck Vai pra cobrança O camisa número 10 É bola na área O toque de cabeça Quase 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 A história se repete Dídimo A cabeçada do zagueiro Quase morre no fundo da rede Quase que é um gol contra No Albertão De novo Olha você revendo Como chegou ali O toque de cabeça Do Dedé Tocou O João Anderson Tava nela Mas a bola saiu Pela linha de fundo Não foi gol Foi escanteio Mas quase igual É E a falta é cobrada Pelo Bismarck Exatamente No lugar Onde o Iago Felipe cobrou E gerou o gol do River Foi uma repetição Do lance Foi mesmo Aí o escanteio cobrado Vamos ver quem é que sobe A cabeçada ruim Do Jailton Acabou ficando fácil Pro Isaldo Fazer o corte E afastar o perigo Aí o Leandro Sobral Ficou caído O Leandro Sobral O árbitro Viu a falta A falta do Felipe Pará Em cima do jogador Leandro Sobral Do Parnaíba Esse que você está vendo aí Zangado Com o Felipe Pará Aí Xaxel Passe com o Bismarck Ele tem categoria E abre na direita Com o Flávio Cruzamento na área Olha a cabeçada Jailton Cai pra fazer a defesa Tava lá Como se fosse Atacante O zagueiro Jailton Do Parnaíba No cruzamento Do Flávio Ele subiu mais Que o Vivico Fez o toque E o Jailton Fez grande defesa No canto direito João Elson Coloca pra escanteio É escanteio Pelo lado esquerdo É lance perigoso Tá caído E o Jailton Agora você também Agora você tem a opção Mande WhatsApp 0800 086 Olha só gente O cruzamento A bola sai pela linha João Elson Sai pela linha de fundo É novo escanteio Para o time do River Herbert Valdívia vai sair Vai entrar Rodrigo Fumaça Com a camisa 18 E agora o técnico Dico Uley Será que ele vai mudar de ideia? Chamou aqui o Rodrigo Pra conversar com ele Prossegue João Elson Já já eu informo Vem escanteio Pelo lado direito Para o time do Parnaíba Aí a cobrança de escanteio Vamos ver quem é que sobe Afasta a defesa do time do River Tenta o contra-ataque Agora Vivico O passe é bom O passe é pra Wesley Souza Ele se livra da marcação Tem espaço Pediu no meio Felipe Pará Wesley Carregou Tocou Que expediço A sobra ainda é do River Na esquerda Felipe Pará É boa a jogada Bateu o Felipe Pra fora Perdeu a chance De matar o jogo O Wesley Por não tocar pro Felipe Perdeu a chance O Felipe Na finalização errada Mas que jogada Do River Nobertão Pra levantar a torcida Dídimo Bastava um toquezinho De lado Tirava o goleiro E a meta Ficaria escancarada Ele fez tudo errado O Wesley Chutou em cima do goleiro E a outra opção Era passar pro Felipe Pará Completamente livre Mas foi uma jogada Que o Panaíba Ofereceu O contra-ataque Para o time E o River E o River E o River Joelson Herbert Alteração processada Saiu realmente o Valdívia Rodrigo Fumaça Já em campo Com a camisa 18 Primeira alteração Do River no jogo Primeira alteração No River Já tá em campo O Rodrigo Fumaça Com a camisa número 18 Joelson Neila Só pra Vai com você Aí Vivico Pelo lado direito Faz boa jogada Chega a marcação Samuel Encontra ali o Chechel Joelson Pra tentar construir a jogada Agora sim Pronto Só pra gente voltar A defesa aí Do Vitor Guilherme Que fez todo o banco Do Parnaíba Aqui comemorar Destacando que no começo do jogo Ele também teve aqueles Dois bons primeiros lances Aí Que evitaram também É que o River saísse Fazendo os gols O Vitor Guilherme Que teve aquele episódio aí De Na última fase Do Campeonato Piauí Esse teve que passar Inclusive por um cateterismo Passou 10 dias parado Em avaliação médica Nada sério Voltou só no jogo passado E aí no segundo jogo Dessa volta Já fazendo uma boa partida Vitor Guilherme Goleiro do time do Parnaíba Passou por um cateterismo Sério E tava de volta Na semifinal Voltou pra semifinal Do Campeonato Piauí Aí a festa Do torcedor do River Você vê daí a imagem Dos torcedores cantando Festejando esse 1x0 Que vai dando a vaga Na final Para o River Dídimo Confirmando aí A substituição Entrou o Rodrigo Comassa Quem saiu aí O Valdívia 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 Então mudança Riverira no meio campo Valdívia Que hoje Entrou como titular Cede o lugar Ao Rodrigo Fumaça Aí a alteração No time do River Saiu Valdívia Para a entrada Do Rodrigo Fumaça Valdívia Que já entrou Por conta Da ausência Do Guilherme Escuro Que é o titular Na equipe do River E o técnico Riverino Ele percebeu Claramente Que o Parnaíba Começou melhor No segundo tempo Do jogo O River Teve até a oportunidade Para fazer 2x0 Não fez E aí a confusão E aí a confusão Você vê aí o empurra Empurra Lucas Mingotti Já leva cartão amarelo O árbitro E o Dinei César Vai para cima Olha só Como entrou Entrada muito dura Do Lucas Mingotti Os jogadores do Parnaíba Se revoltaram Com o zagueiro Do River E eu tenho um recado Para você Você que está acompanhando A gente Atenção confeiteira Vai aproveitar A época da Páscoa Para vender ovos De chocolate No especial De Quaresma Do Mix Mateus Você encontra Todos os ingredientes Para você Caprichar no sabor E ainda lucrar muito É isso mesmo E o melhor Tudo no preço Que cabe direitinho No seu bolso Sem perder a qualidade E a variedade de produtos Se você também É dono de frigorífico Mercadinho Padaria Restaurante E muito mais Confira as ofertas Do especial De Quaresma Do Mix Mateus E garanta os Pescados Laticínios Hortifrutis Bebidas E muito mais Para você lotar O estoque Do seu negócio E ainda levar Para a sua casa E as donas de casa Também podem E devem fazer As compras Para a Semana Santa E Páscoa No Mix Mateus Aproveitando Para encher o carrinho E a mesa Com muita fartura Bom demais Né Especial de Quaresma É no Mix Mateus Aí a falta já cobrada Chechel Na esquerda Recupera Aí o passe Na direita Com fumaça Ele acaba desarmado Aí Adriel Passe com Ronda Na velocidade Chegou o Dedé Tocou a bola Pela linha de fundo É escanteio Pelo lado esquerdo Para o Parnaíba Que faz um grande Segundo tempo Faz um grande Segundo tempo Adiantou os laterais O Flávio Ataca pela direita O Adriel Ataca pela esquerda Parnaíba Vai empurrando O time riverino Para a defesa Aí a cobrança Pelo lado esquerdo Cobrança de escanteio Com Bismarck Partiu para a bola Bismarck Bola na área Afasta a defesa Vamos ver Quem é que fica Com a sobra Tira por ali O River Aí chega Guilherme Escuro na dividida Olha acertou ali O peito Fumaça É o fumaça Perdão Fumaça Acertou ali o abdômen Do jogador do Parnaíba Vamos rever o lance É o fumaça Olha só Acertou meio que o rosto Peito do Chechel Ali que ficou caído Lance perigoso E está lá No meio do campo ali A confusão Entre os jogadores Olha e vamos falar de conexão Porque além da melhor conexão Para navegar na internet Acessar as redes sociais E jogar online Agora você também tem a opção De assistir aos melhores streamings E canais abertos ao vivo E tem mais Com os planos Orla Streaming E Orla Streaming Plus Você também pode voltar Até quatro horas Na programação da emissora São diversas opções De canais Com desenhos Músicas Jornalismo Esporte E muito mais Confira os planos De quatrocentos Quinhentos E seiscentos Mega A partir de Oitenta e nove reais E noventa centavos Por mês Assine Orla Telecom E desfrute Da melhor conexão Da região Fale com os consultores WhatsApp 0800 0864000 Acesse as redes sociais E acompanhe todas as novidades Orla Telecom Conexão Além do horizonte Amarelo 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 Exatamente O Herbert Falava dos Jogadores Pendurados No time do River Herbert É exatamente Eu fiz um levantamento Aqui Estão com dois cartões O Guilherme Escuro Que não está no jogo Pois está machucado Wesley Sousa Está jogando E o Joilson Lateral Que está no banco Que veio Do Fluminense do Rio Leila desculpa Herbert, porque a gente está aqui com o jogador do Parnaíba também, fora do campo sendo atendido ali, o zagueiro Ian está na linha de fundo ali do River sendo atendido e o Parnaíba estava reclamando do jogo voltar com eles com o jogador a menos reclamação do Parnaíba de que vai voltar com o jogador a menos, e aí a lista de jogadores pendurados do River uma preocupação, aí pra final daqui a pouco o River comenta, o lançamento na direção do Rodrigo Fumaça chegou ali o Vivico e o Samuel é arremesso lateral pra ser cobrado pelo River 16 minutos do segundo tempo semifinal do campeonato Piauíense, River 1 Parnaíba 0, River vai conquistando a vaga pra final com esse resultado lá em Oeiras, Oeirenses 0 alto e 0, nós vamos trazer daqui a pouco as imagens e as informações da outra semifinal aí o River exalto, tem espaço faz o cruzamento na área sobe de cabeça por um lado Ju Alagoano, pelo outro lado o Fumaça, o Rodrigo Fumaça ninguém acerta a bola fica com o Parnaíba aí Adriel puxa o contra-ataque faz a finta, passa por dois tenta passar ali pelo Rodrigo Fumaça sofre a falta falta de abatida Dítimo de Castro foi falta do Fumaça para conter ali uma saída rápida do time parnaibano aí Leandro aí o Leandro subiu nas costas do Isaldo o árbitro marcou falta marcou falta para o Parnaíba como uma interceptação ali do jogador do River o time do Parnaíba jogando melhor Dítimo hein continua melhor no campo a equipe do Parnaíba tocando mais a bola adiantou corre o risco do contra-ataque como ofereceu para o Wesley Souza do time riverino que não marcou mas o Parnaíba está perdendo o jogo então ele tem que correr risco mesmo na tentativa do empate aí o goleiro Vitor pressiona ali o Ju Alagoano o goleiro Vitor disse que foi acertado foi atingido está caindo o Vitor está sentindo o jogador do Parnaíba o goleiro o árbitro está parando o lance eu achei o lance normal acho que o Vitor deu uma valorizada não houve não houve falta para tanta coisa não vamos rever o lance estava com a bola veio o Ju não vi nada não houve falta não houve nada campeonato piauiense na cidade verde a boa imagem do Piauí só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro João Elson vai sair cartão aqui para o preparador de goleiros do Parnaíba Walter cartão vermelho cartão vermelho está expulso então o Walter olha o Walter com reclamação está expulso aí o lançamento aí Leandro Sobral brigando pela bola Bismarck tenta ficar com ela Rodrigo Fumaça tenta puxar o contra-ataque para o River passou pelo Shechel tenta escapar da marcação do Adriel ele leva até o limite da linha lateral o árbitro disse que saiu a torcida fica na bronca dizendo que não saiu mas está marcado o arremesso para o Parnaíba já cobrado 19 minutos do segundo tempo 1 para o River 0 para o Parnaíba 1 para o River 0 para o Parnaíba está dando o River na final do campeonato piauiense aí Vivi faz o corte para o time do River Dídimo torcida riverina se manifesta está vendo que o Parnaíba cresce no jogo aí então o torcedor resolveu apoiar o time tricolor para novamente comandar as ações mas o Parnaíba está bem no segundo tempo aí o Parnaíba vai a descida para o ataque recupera a posse de bola do River tem falta perigosa lá em Oeiras aqui contra ataque com o Rodrigo Fumaça vem a marcação do Adriel vem a pressão aí o Adriel recupera a posse de bola para o Parnaíba vamos colocar as imagens lá da semifinal divide tela divide tela porque o torcedor está animado tem falta perigosa para o Oeirense aqui no Albertão o time do Parnaíba troca passes Leandro Sobral a abertura na direita com o Samuel você vendo do lado esquerdo a outra semifinal em Oeiras aqui na Cidade Verde você não perde nada você não perde lance nenhum é falta perigosa lá em Oeiras falta para o Oeirense você vendo aí o Dedé está caído no estádio Albertão e lá no Gerson Campos tem falta para ser cobrada é falta perigosa para o Oeirense partiu para a bola mandou direto a bola fica na barreira a sobra ainda é do time do Oeirense tenta ligar o contra-ataque o time do Altos mas é pressão do Oeirense jogando em casa jogando no Gerson Campos aí a bola se perde pela remeço lateral e aí o atendimento ao Dedé feito pelo Bismarck pelo seu companheiro de profissão adversário do Parnaíba o Dedé caiu sozinho não houve volta não houve nada disso mas ele já vai sair de campo para retornar em seguida aí o Parnaíba Bismarck na direita fez o passe passe errado para o Flávio arremesso campeonato piauiense na Cidade Verde a boa imagem do Piauí você busca estilo a gente entrega variedades Riverside Shopping a gente se completa 21 minutos do segundo tempo 1 para o River 0 para o Parnaíba aí ronda lançamento na direita para o Bismarck chegou de cabeça o Isaldo fez o corte o João Anderson ainda correu para ver se evitava a saída de bola para escanteio mas não evitou não escanteio para o Parnaíba escanteio pelo lado direito aí Bismarck você vê no detalhe de dentro do gol a cobrança aí Samuel de novo o Cobismarck está impedido está marcado o impedimento o impedimento para o River cobrar Dídimo de Castro e o Ian estava lá na área abandonou a defesa foi tentar na base da cabeça após o escanteio não deu certo permanece o River ganhando por 1 a 0 mas o Parnaíba jogando uma boa partida no segundo tempo ameaçando chegar a área riverina jogo completamente indefinido aqui no Albertão apesar da vitória tricolor por 1 a 0 é vitória parcial do River por 1 a 0 mas jogo está aberto e temos muito tempo ainda de jogo no estádio Albertão valendo vaga para a grande final do campeonato o Piauíense aí Flávio Shechel tenta o passo na frente com o Mikeias que aparece pouco no jogo o atacante do time do Parnaíba que entrou no lugar do Wesley aí Ronda faz a abertura na direita Bismarck jogando aberto o Bismarck é o cruzamento na tentativa de encontrar o Mikeias e a bola é cortada pela defesa do River e perceba que o time do Parnaíba continua com mais posse de bola e atacando o River todo na defesa os 11 estavam na defesa agora subiram dois lá para o meio do campo aí Leandro Sobral tem espaço pelo meio faz a abertura com o Bismarck tenta o cruzamento o Bismarck a bola desvia no Isaldo no Catão do time do River é escanteio escanteio pelo lado direito é mais um escanteio para o time do Parnaíba o Vitor goleiro do Parnaíba não pegou na bola no segundo tempo não o River não atacou a oportunidade que teve foi aquela com o Wesley olha a bola na área olha o cruzamento a cabeçada a bola passa à esquerda do gol boa cabeçada do zagueiro Jailton ele estava lá para acertar a cabeçada você vai rever o lance na cobrança de escanteio do Bismarck a bola chegou ali na cabeça do Jailton ele acertou de testa a bola passou pertinho mas não entrou você viu o Bismarck lamentando é apenas tiro de meta para o goleiro Jailton a única chegada do River no segundo tempo foi aos oito minutos quando o Wesley foi lá poderia ter marcado o gol e tocou a bola diante da saída que foi muito boa perfeita do goleiro Vitor Guilherme da equipe Parnaivana Herbert daqui a pouco com informação de alteração porque se mexe o banco de reservas do River Herbert exatamente João Elson duas alterações na equipe do River vai sair Dedé e entrar o camisa 16 o Cabeça que é defensivo ele joga de zagueiro e também de lateral e vai entrar o Cris Lan com a camisa número 20 no lugar do Ju Alagoano terceira alteração no River Cris Lan vai para campo no lugar do Ju Alagoano que participou pouco lá em Oeiras tem falta perigosa em relação às alterações o Dedé caiu em campo saiu depois voltou agora entra o Cabeça que é um jogador mais de meio campo e o Cris Lan no lugar do Alagoano aí o Parnaíba boa jogada com o Ronda ele bate de primeira Joel Ederson salva espalma tem mão esquerda o goleiro do River vem ainda o Parnaíba o cruzamento na área cai Ronda pé de falta o árbitro diz que não houve nada a bola vai saindo lentamente pela linha de fundo está aí caindo o Ronda salva o River nesse grande lance agora o João Ederson grande defesa do goleiro o Tricolor você revê na perna esquerda a batida de primeira de Ronda e ele estava lá para atirar para espalmar para afastar o perigo para novo escanteio do time do Parnaíba foi a mais difícil intervenção de um goleiro no jogo sensacional e a finalização do Ronda foi outra coisa bonita do futebol do jeito que a bola chegou o Ronda bateu de maneira perfeita era gol mas o goleiro fez uma defesa extraordinária Joel Ederson Leila vamos lembrar que poderia ter sido o primeiro gol do Ronda no campeonato piauiense das duas passagens dele no nosso futebol a primeira passagem em 2021 ele fez só três jogos não conseguiu fazer gol dessa vez aí poderia também ser o primeiro gol dele na temporada e o João Ederson que é um grande jogador nunca fez gol no campeonato piauiense ele joga muita bola ele dá um trabalho danado eu lembro muito bem daquele jogo que nós trabalhamos lá em Piripiri ele atacando o Parnaíba jogou muito lá em Parnaíba contra o River também jogou bem atacou perigosamente e hoje repete a atuação aqui está faltando o gol para ele Herbert olha duas situações com a torcida do Parnaíba realmente o torcedor não tem juízo a primeira é que estão jogando objetos no Gandula lá do lado do placar e a polícia já chegou e a outra informação é que embora pequena torcedores do Parnaíba foram por dentro do fosso do Albertão tirar a faixa do River que fica atrás do gol do goleiro João Anderson da torcida organizada do River e a polícia chegou bem na hora viu João Elson é isso não pode né jogadores torcedores tentando arrancar a faixa do time adversário aí o Parnaíba Miquelias vai para cima da marcação e passa por ela tem a chance agora o Miquelias pelo lado direito se desequilibra se recupera faz o cruzamento forte demais a bola acaba saindo pela linha de fundo é tiro de meta é o Miquelias é jogador de área centroavante agora o técnico colocou para ele jogar na ponta direita e trouxe o Ronda de lá para o meio é ali jogar aberto ali nesse time seria ou Flávio pela direita ou Ronda ou o próprio Bismarck né que as vezes cai por ali mas o Miquelias tem que estar ali para conferir campeonato piauiense na cidade verde a boa imagem do Piauí governo do Piauí aqui tem trabalho aqui tem futuro olha atendimento médico na cidade de Oeiras ambulância no gramado vamos dividir aí a tela vamos dividir dividir tela dividir olha aí jogadores preocupados está vendo aí a entrada da ambulância ambulância do corpo de bombeiros está entrando lá no estádio Gerson Campos está entrando no gramado já vão cinco minutos de atendimento você vê aí a preocupação nesse momento a ambulância entrando no gramado para atender aos jogadores demora um pouco para entrar a ambulância fica ali ajudando na orientação o goleiro da equipe do Oeirense enquanto no Albertão tem falta perigosa a favor do time do Parnaíba vocês vão trazendo todas as informações e todos os detalhes a ambulância entrando aí de marcha ré no estádio Gerson Campos em Oeiras você vendo do lado esquerdo do seu vídeo para atender atendimento médico a jogador na partida é uma situação muito parecida com o que a gente viu em relação ao Crislan cinco minutos já de atendimento nós vamos buscar todos os detalhes as informações a respeito desse atendimento médico me parece que um jogador do Altos que está aguardando por atendimento enquanto no Albertão cobrança de falta perigosa Lucas Manga é o jogador que está esperando por atendimento lá né Lucas Manga portanto jogador do Altos Lucas Manga caído no gramado cinco minutos de jogo parado para atendimento médico ao jogador do Altos e aí vem a cobrança de falta com o Bismarck tem a chance o time do Parnaíba na cobrança perigosa ele bateu direto a bola de desvia na barreira vai pela linha de fundo é escanteio escanteio pelo lado direito vamos trazer imagem de Oeiras outra imagem lá de Oeiras olha só o atendimento ao Lucas Manga preocupação da equipe médica você vendo tudo ao vivo aqui na TV Cidade Verde do lado esquerdo do seu vídeo imagens direto de Oeiras direto do estádio Gerson Campos aqui a cobrança de escanteio abatido olha o gol a bola passa a esquerda de João Anderson passa perigosamente a cobrança de escanteio depois da cabeçada perigo 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 Parnaíba não larga não sai de cima pressiona busca o gol nesse segundo tempo 30 minutos 1 a 0 River aí o escanteio cobrado Jailton de cabeça cabeçada olha o gol 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 do Parnaíba olha só a cobrança Jailton de cabeça arrumou pra quem? pra Ian ele que fez o gol contra no primeiro tempo se redime com a torcida azulina e de cabeça empata para o Parnaíba reclamação de impedimento mas o juiz não deu posição legal e Ian balança de novo a rede no Albertão só que dessa vez a favor do Parnaíba um para o River um para o Parnaíba Dídimo Jailton um lance de muita dúvida só o VAR pra desfazer isso aí viu porque o jogador do River saiu e aí então o Ato optou por validar o gol porque o zagueiro River ele saiu do lance e aí o Ian foi lá fez um gol contra agora fez a favor e tem alteração Neila justamente Joelson o lateral Flávio vocês estão vendo está sendo retirado agora do gramado o Raí já estava posicionado para entrar antes do gol aí o gol aconteceu ele veio aqui comemorar o gol junto com o time inclusive a arbitragem do jogo de hoje pediu para o banco do Parnaíba voltar um pouquinho porque eles chegaram a invadir o gramado aí está saindo o Flávio entra o Rai Lima e vamos trazendo imagens de oeiras também preocupação lá com o Lucas Manga vai saindo de ambulância 13 minutos de jogo parado 12 minutos perdão de jogo parado Lucas Manga jogador do alto saindo de ambulância do estádio Gerson Campos em oeiras você vendo aí as imagens do lado esquerdo do seu vídeo do lado direito as imagens do Albertão de Teresina nessa semifinal do campeonato piauiense em oeiras jogam oeirense e altos em Teresina joga River e Parnaíba semifinal do campeonato piauiense desses dois jogos sai o grande finalista e aí agora a preocupação nossa equipe de reportagem vai buscar todos os detalhes em relação ao estado de saúde do Lucas Manga que sai de ambulância do estádio Gerson Campos em oeiras jogador do alto recebendo 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 portanto o atendimento médico aqui mais uma alteração Neila justamente Joelson está entrando em campo o Baltazar para a saída do Leandro Sobral Leandro Sobral portanto está fora Baltazar com camisa número 15 já está em campo pela equipe do Parnaíba um a um é o de judici não tinha nada resolvido e não está nada resolvido aí Cris Lan é bom passe pela esquerda olha a chance do gol do River desperdiça joga fora Adriel afasta o perigo mais uma chance clara de gol que o River desperdiça no estádio Albertão grande descida do time tricolor pelo lado esquerdo boa jogada com fumaça você vai ver aí o atendimento está vendo aí o atendimento médico olha o jogador do Parnaíba olha só como erra o passe no momento decisivo fumaça agora o River estava pedindo para tomar o gol todo o segundo tempo o time no segundo tempo completamente diferente daquele futebol que exibiu e venceu o primeiro tempo por 1x0 o Parnaíba foi quem assumiu o comando das ações no segundo tempo atacando bem subindo os laterais uma hora era o Flávio pela direita uma hora o Adriel pela esquerda até os zagueiros passaram a ir para lá também o Jair e o Ian até que o Ian fez o gol de cabeça empatando o jogo então castigo merecido para o time Riverino e empate merecido pelo futebol que o Parnaíba jogou até agora no segundo tempo e olha jogadores discutem nesse momento você vê aí a imagem do goleiro Vitor brigando com o camisão número 10 Felipe Pará o árbitro e o Dinei César vai ali para a intervenção porque os jogadores do Parnaíba estão chateados como estão sendo tratadas as lesões do Parnaíba agora Neila informação à beira do gramado vai ter nova substituição o Kennedy já está na beira do gramado para entrar mas antes disso só reforçar o Flávio que saiu daqui ele saiu sendo carregado pelos dois jogadores aí no braço pelo que a gente deu para ver ele já estava jogando com uma bandagem e algumas fitagens também de proteção na região posterior aguardando aqui o fisioterapeuta voltar para a gente saber se pode ser uma lesão séria assim como foi a lesão do Emílio na última partida depois eu vi a imagem clara do Flávio saindo do gramado amparado pelos goleiros da equipe do Parnaíba aí pelo lado direito erra o passe ali o Wesley a bola vai para arremesso lateral e aquele gol do Parnaíba estava impedido ou não estava? nossas imagens mostram a posição justíssima olha só vem o cruzamento cabeçada esse momento e olha aí estava impedido não posição legal lá o Ian para fazer o gol errou na saída o Isaldo atrasou demais gol legal esse movimento aí de saída do lance é que deixou a impressão de impedimento que não houve foi legal a imagem da TV cidade verde comprova isso um a um mesmo confirmando a alteração já está em campo aí o Kennedy tá bom e quem saiu na linha de fundo do River ali o Ian também sendo atendido pelo fisioterapeuta pelo jeito sentindo algum tipo de desgaste na posterior então o Kennedy já está em campo quem saiu o Neila saiu o zagueiro o Ian todo o gol está ali na linha de fundo sendo atendido também pelo fisioterapeuta do Jair o Kennedy então no lugar do Ian isso confirmado o Ian que fez dois gols um contra e um a favor foi ele quem agitou a torcida hoje o Ian porque saiu lesão né marcou o gol deve estar entusiasmado mas acabou sendo substituído está sentindo ali atrás do gol sentiu a lesão o Ian está fora do gramado está fora da partida aí Isaldo faz o cruzamento Crislan de cabeça a bola fica facinha facinha para o Vitor que agora já não tem pressa nenhuma já cai no gramado o goleiro Vitor para ficar com ela 37 minutos do segundo tempo um para o River um para o Parnaíba teremos pênaltis com esse resultado teremos pênaltis para saber quem vai para a grande final do campeonato piauiense Laioeiras zero para o Eirense zero para o Autos lá o jogo ficou parado por 13 minutos para atendimento ao Lucas Manga que foi levado para o hospital aí você vendo lá as imagens de Oeiras do lado esquerdo do seu vídeo e à direita imagens do Albertão para River e Parnaíba nos dois jogos da semifinal do campeonato piauiense de futebol que você acompanha aqui na Cidade Verde Herbert olha sai Isaldo na equipe do River sai Isaldo e entra Josué com a camisa número 15 sai também Felipe Pará e entra Caquim com a camisa número 19 alterações do time do River Caquim já em campo vai para jogo Josué e Caquim mudanças muitas mudanças no River depois desse empate você está vendo aí o Isaldo saindo entregando a braçadeira de capitão para o Lucas Mingote muitas mudanças na equipe do River depois desse empate o lateral do River estava no segundo tempo olha a boa jogada pela direita cruzamento vamos ver quem é que chega não chega ninguém vai para a dividida ali melhor para o Raí Lima que ficou com ela afastou o perigo aí o Vivico tenta a proteção tenta evitar a saída tenta ficar com a saída e consegue o lateral do River jogo não para aí o Wesley Souza pede falta cai falta marcada vem cartão amarelo é cartão para o jogador Adriel por essa falta cometida em cima do Wesley Didmo e o técnico do River então tira o lateral Isaldo que estava sendo envolvido ali no setor e tira o Felipe Pará artilheiro do time mas que não apareceu bem até agora coloca o Caquim que é o jogador mais ofensivo e olha jogadores já demonstrando um cansaço né todos eles caem caem sentindo muito muitas substituições por lesão Flávio do Parnaíba saiu por lesão Ian saiu por lesão jogadores estão realmente sentindo muito nessa reta final de campeonato o Piauiense é semifinal na tela da Cidade Verde 40 minutos do segundo tempo River 1 Parnaíba 1 com esse resultado teremos pênaltis no Albertão a Iago Felipe vai pra cobrança o camisa número 5 do River cruzamento a torcida se levanta vem bola na área afasta a defesa com Jailton a sobra ideia do River fez um passe por ali o Duda briga por ela Bismarck na dividida com o Vivico recuperação do time do River Crisland a bola na esquerda tem boa chance impedimento marcado jogadores ficam na bronca com o árbitro tá aí apontado o impedimento impedimento do ataque do River é o James Stone rapelo de belo foi que marcou o impedimento eu não vi o impedimento do lance ele marcou e o árbitro confirmou tá aí o replay do lance apareceu adiantado o jogador do River nesse replay nessa câmera colocada especialmente pra pegar esse detalhe do impedimento você vê a nossa câmera mostrou que não estava impedido o jogador do Parnaíba o gol legal e agora apontou aí a situação do atacante Riverino 1x1 no Albertão no agregado 2x2 você vendo aí embaixo 2x2 com esse resultado que vai levando a partida para os pênaltis aí a falta cometida pelo Duda vem cartão amarelo para o jogador do River falta em cima do Bismarck camisa número 10 do Parnaíba 42 minutos são os momentos finais da semifinal no estádio Albertão que você acompanha ao vivo pela Cidade Verde jogo emocionante uma ótima partida no estádio Albertão com esse resultado a partida vai vai indo para os pênaltis aí Bismarck vai para a cobrança de falta o Bismarck é lance perigoso a favor do Parnaíba vem bola na área o cruzamento afasta a defesa do River Vivico completa por ali Rodrigo Fumaça vai tentar construir o contra-ataque tem espaço erro passe recupera a bola o Adriel aí o Adriel vai para cima da marcação de Duda melhor para Duda tenta Wesley Cheschel estava ali para recuperar a próxima bola aí Kennedy o zagueiro prefere o recuo com o goleiro Vitor Wesley vai para cima tentando diminuir o espaço do goleiro que quebra a bola joga a bola na direção de Bismarck aí a recuperação do Baltazar tentou o passe com o Ronda Ronda já está com muito menos velocidade do que no primeiro tempo aí o Vivico boa jogada pelo lado direito chega o Ronda vem na marcação chega o Adriel por baixo faz o corte o árbitro está marcando o arremesso lateral para o River boa descida do River 43 aí o arremesso fumaça o cruzamento o Vitor foi lá em cima para fazer a defesa o Vitor olha vamos ver agora a imagem de Oeiras para ver como é que foi que o Lucas Manga pediu atendimento imagens resgatadas aí olha só estava lá aí o Lucas Manga se sentiu mal olha só sozinho ele pede ajuda médica senta-se no gramado recebe o primeiro atendimento passa mal o jogador é abanado pelos jogadores do Autos até que chega a ambulância para levá-lo para o hospital então foi não foi o lance de partida vamos rever o lance olha lá sozinho ele faz um gesto conversa com o árbitro conversa ali com os jogadores do Oeirense senta no gramado e aí recebe os primeiros atendimentos ou seja não foi o lance do jogo Didmo de Castro passou mal o Lucas Manga e saiu de ambulância no estádio do Laioeiros é o Lucas Manga inclusive hoje entrou como titular da equipe no lugar do Arturzinho né que não pôde jogar infelizmente houve esse problema aí seis minutos mais de jogo seis minutos de acréscimo no estádio Albertão olha o cruzamento na área vem o Parnaíba tentando pressionar o time do River tenta responder pelo lado esquerdo tenta puxar o contra-ataque pelo lado esquerdo ali o Caquim acaba fazendo falta falta a favor do time do Parnaíba você vendo no detalhe a falta em cima do Shechel cometida pelo Caquim está com a bola aí olha Shechel já cai no gramado já pede de novo atendimento jogadores estão exaustos aos 45 e vão ter que jogar pelo menos até os 51 Dinho é o jogo foi muito corrido nos dois tempos o River no primeiro tempo desenvolveu um futebol de velocidade com ataques rápidos e no segundo tempo foi o Parnaíba que teve que partir para cima porque estava perdendo por 1 a 0 correu muito até agora mas empatou o jogo está levando para os pênaltis é 45 minutos temos aí 5 minutos em 20 segundos de jogo é mandar um abraço para Eri Velton está em Brasília acompanhando a nossa transmissão pelo Youtube obrigado a você que nos acompanha pelo Youtube está acompanhando e torcendo pelo Parnaíba aí a defesa do Parnaíba afasta por ali a bola fica fácil com o João Anderson jogo aberto 1 a 1 1 a 1 estamos indo para os pênaltis aí Vivico tenta com velocidade levar a jogada pelo lado direito é boa jogada sofre falta cai falta marcada pelo lado direito falta de Adriel em cima de Vivico é falta perigosa para o River no estádio Albertão faltando nada além de 4 minutos e meio para o fim do jogo Parnaíba recuou um pouco depois do empate para segurar levar para os pênaltis ou tentar um contra-ataque o River vai de qualquer jeito agora foi uma boa evolução de Vivico pela direita que foi contido na falta é e o torcedor aqui com a gente vai perguntando Gilmar mandou mensagens aqui pelo Youtube vai ter prorrogação se terminar assim empatado vai não Gilmar é pênaltis se terminar empatado Neila cartão vermelho aqui para o Chechel levou o segundo amarelo e levou o cartão vermelho vai sair de campo Parnaíba com a menos Parnaíba com ao menos os minutos finais Chechel recebe o segundo cartão amarelo por reclamação está expulso o jogador do Parnaíba momentos dramáticos do estádio Albertão momentos dramáticos do Albertão Parnaíba com menos um faltando poucos minutos para o encerramento da partida e o Chechel no detalhe sai reclamando camisa número 5 é falta pelo lado direito para ser cobrado pelo time do River Iago Felipe na bola 47 minutos do segundo tempo se fizer praticamente garante o River na decisão vamos até 51 empurra 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 na área desespero para o torcedor tricolor desespero para o Tubarão olha o cruzamento tem a chance Lucas Mingotti sobe por ali acabeçado o árbitro já está parando o jogo falta a favor do Parnaíba falta em cima do camisa número 10 Bismarck que emoção você nesse momento acompanhando a gente em Parnaíba muito obrigado para você que nos acompanha aí nas imediações da Praça da Graça você que nos acompanha no bairro Coab obrigado mesmo pela sua audiência você aqui em Teresina acompanhando a nossa transmissão torcedor do River são os minutos finais para decidir quem vai para a decisão o empate da pênaltis bola parada lá em Oeiras vamos ver como é que está em Oeiras outra semifinal aí o jogo você vê do lado esquerdo jogo entre Autos e Oeirense e aqui do lado direito River e Parnaíba jogo parado lá em Oeiras para atendimento ao jogador da equipe do Oeirense e aqui em Teresina você vê na reclamação dos jogadores do Parnaíba pela marcação dessa falta a favor do time do River pelo lado direito Iago Felipe vai para a bola 49 minutos do segundo tempo vamos até 51 um para o River um para o Parnaíba se fizer olha o River cruzamento na área bate mal afasta fácil Bismarck segue na pressão o River lançamento pelo lado esquerdo vem a marcação pelo lado esquerdo aí o Wesley faz o cruzamento a bola desvia escanteio para o time do River o Hábito está dando tiro de meta é isso o Hábito deu tiro de meta para mim é o desvio o jogador do River chegou até ali perto da bandeira de escanteio para fazer a cobrança mas o Hábito deu apenas tiro de meta 49 chegamos a 50 minutos Dídimo de Castro tudo indica vamos ter pênaltis voltando aí um minutinho de jogo para os pênaltis aqui no estádio Albertão 1x1 o River e Parnaíba repetem o placar do jogo de Parnaíba quando termina a partida do Albertão antes dos 51 termina a partida no Albertão pênaltis para decidir quem vai para a grande final do campeonato piauiense torcedor parnaibano torcedor Riverino prepare-se fique posicionado na frente da sua TV se ligue no nosso canal no Youtube também porque agora vai para os pênaltis a porte está lançada e vamos ter nos pênaltis a decisão de quem vai para a final do campeonato piauiense aqui no estádio Albertão Joelson Herbert Henrique olha eu conversei agora aqui com Marcelinho ele que é mordomo do River e perguntei para ele sobre pênaltis no River durante a semana ele me falou que o River treinou após os treinos exaustivamente viu cobranças durante toda a semana de preparação para o jogo contra o Parnaíba e a imprensa não viu isso porque não estava liberada para filmar Neila Parnaíba também treinou pênaltis aqui no Albertão Joelson a equipe está reunida João Edivan até mostrando para você já dentro do gramado todo mundo já foi direto sentou ainda teve o lance ali que terminou o jogo o Honda pegou a bola se ajoelhou parece que fez uma reza ali na bola depois da reza que veio aqui se reunir com o grupo vamos lembrar esse retrospecto do Parnaíba em Teresina a equipe por duas vezes já se deu bem aqui no campeonato piauiense em 2013 quando foi campeã em cima da equipe do River e outro também avançou na semifinal Joelson aí a imagem dos jogadores do Parnaíba já recebendo aquele abano aquela aquela força motivacional para quem vai para a cobrança é decisão nos pênaltis na Cidade Verde e aí os jogadores do River temos também imagens lá de Oeiras outra semifinal Autos e Oeirense está 0 a 0 também deve ter pênaltis por lá mas por lá os acréscimos são muito maiores vão chegar a 10 minutos de acréscimo por conta da parada para o atendimento do jogador Lucas Manga que foi retirado de ambulância do estádio então ó fique atento é semifinal do campeonato piauiense do lado direito aqui você vê as imagens de Teresina do lado esquerdo as imagens de Oeiras direto do Gerson Campos Altos e Oeirense o jogo está parado por lá para cobrança de falta aqui está parado porque já acabou e vai para os pênaltis com o Albertão daqui a pouco eu vou ouvir o Tidmo porque a gente fala sempre sobre sorte né mas é preciso se preparar para uma decisão para os pênaltis vamos trazer a imagem aí vou pedir para a gente colocar a imagem de Oeiras aí está aí Oeiras agora na tela imagens de Oeiras tem cobrança de falta perigosa a favor do Oeirense mandou direto olha a chance a bola vai na trave Pedro Henrique mandou de longe a bola foi na trave por pouco o Oeirense não resolve a coisa com a bola rolando a bola vai na trave o árbitro aponta o centro do gramado pênaltis também em Oeiras pênaltis também em Oeiras Pedro Henrique não poderia ter colocado Oeirense na grande final se ela não explode no travessão agora Joelse veja o que vale essa decisão nos pênaltis quem perder a decisão nos pênaltis estará fora do calendário nacional de 2025 não vai participar de nada quem perder e o ganhador já estará no mínimo na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro ou seja na prática o time que ganhar vaga quem passar nesses pênaltis garante por exemplo 750 mil reais no primeiro jogo da Copa do Brasil já é no mínimo vice campeão então está na Copa do Brasil está na Série D do Brasileiro também a Série D esse ano paga 400 mil em prêmios só para jogar 400 mil e a Copa do Brasil 750 mil na primeira rodada ou seja esses pênaltis valem ouro o Dídimo de Castro um milhão de reais mais de um milhão de reais um pouco mais de um milhão de reais no ano que vem no ano que vem tem aumento de tudo em todas as competições anualmente nós temos um reajuste que a CBF faz agora aqui no Albertão o River jogou um grande primeiro tempo futebol rápido troca de passes os dois laterais atacando bem pela direita pela esquerda o River em cima ganhou merecidamente o primeiro tempo de 1 a 0 no segundo tempo desapareceu o time riverino e o Panaíba foi quem comandou as ações o River até que teve uma oportunidade aos oito minutos quando o ponteiro direito da equipe riverina Wesley Sousa diante do goleiro ele chutou exatamente no corpo do goleiro do Panaíba perdendo o gol poderia também passar a bola para o Felipe Pará não fez foi rigorosamente a única vez que o River no segundo tempo atacou com real possibilidade de gol e o Panaíba perseguiu esse gol até encontrar o caminho com o Ian marcando de cabeça empatando a partida para o time parnaibano e daí para frente o Panaíba então pareceu mais satisfeito com o resultado recuou um pouco o seu time mas segurou qualquer possibilidade do River de alcançar a vitória então o empate é o retrato fiel que nós tivemos aqui no Albertão River dono das ações do primeiro tempo 1x0 Panaíba muito melhor no segundo 1x0 então o empate de 1x1 agora vão resolver a parada nos pênaltis aqui no Albertão e na cidade de Oeiras também e olha nesse momento Dídimo você pode perceber um certo silêncio da torcida do River né que empurrou ao longo de todo o jogo aqui no Albertão fez festa agora um pouco mais silenciosa porque sabe que agora é pênaltis é como se tivesse começado de novo começando do zero nós vamos ter a regra aquela 5 cobranças melhor de 5 não resolveu cobranças alternadas Herbert cobradores do River Atlético Clube atenção Joelson Chris Lann cobra primeiro aí depois Wesley Souza Paul Lado Mingotti Iago o Iago Felipe e o Doda Iago Felipe e Doda vão encerrar as cobranças do River essa informação então da lista do Herbert Henrique Chris Lann começa batendo para o River depois Wesley depois Mingotti depois Iago depois Doda daqui a pouco a informação também com a Neila da lista dos batedores do Parnaíba que devem ser definidos pelo treinador da equipe do Parnaíba Neila Joelson a gente está esperando só para confirmar a sequência dos jogadores mas já vê eles ali no gramado para essa batida a gente sabe quem vai começar batendo é o Camisa 10 o Bismarck capitão da equipe agora então Bismarck vai ser o primeiro batedor da equipe do Parnaíba e a informação que a Neila nos traz olha emoção no estádio Albertão emoção na sua cidade verde você torcedor do River não saia da frente da TV você torcedor do Parnaíba no norte do estado muito obrigado pela sua audiência você que nos acompanha pela internet o pessoal está mandando mensagens aqui Elias torcendo pelo galo Vitor um abraço o pessoal que está acompanhando a gente pelo Youtube a audiência no Youtube no máximo nesse momento os torcedores se ligando na cidade verde para saber quem vai para a final do campeonato piauiense de futebol os goleiros Vitor e Joanderson já vão se posicionando Vitor já vai para o gol Joanderson é Crislan quem abre a série Herbert torcedores do River caminhando ali para o lado direito da arquibancada especial cadeiras brancas porque as cobranças vão acontecer aqui do lado direito da cabine de imprensa viu daí olha só gente a movimentação dos torcedores aí no estádio Albertão para acompanhar fique ligado vai começar a decisão dos pênaltis chega a informação médica de que Lucas Manga já está consciente e orientado também o jogador do Autos que saiu para atendimento bom vamos lá vai começar a cobrança Crislan partiu para a bola Crislan bateu de perna esquerda gol do River 1 para o River 1 para o River 0 para o Parnaíba melhor de 5 cobranças vamos ver quem é que fica com a vaga começa bem Crislan é Bismarck quem vai para a cobrança é você vendo a corrente dos jogadores do Parnaíba João Elson desse momento desse momento de cobranças aí Bismarck Herbert Dico Uley preferiu não ver as cobranças viu está atrás dos jogadores sem observar as cobranças aí Bismarck camisa número 10 do Parnaíba toma distância Bismarck você vê da imagem da TV Cidade Verde de dentro do gramado você acompanha a cobrança de Bismarck partiu para a bola Bismarck de pé direito bateu gol do Parnaíba Bismarck bateu a bola toca na trave e morre no dentro do gol para empatar a série de cobranças agora 1 a 1 é os dois jogadores de mais projeção cobraram né abriram a série o Crislan pelo River Bismarck pelo Parnaíba ambos marcaram agora vamos aí a segunda cobrança Riverino Wesley vai para a cobrança Wesley Souza jogador do River um dos destaques do time tricolor vai bater vai mandar de perna direita Wesley autorizada a cobrança da 1 a 1 decisão para a semifinal do campeonato Piauí para a final do campeonato partiu bateu gol vibra Wesley marca a segunda cobrança faz 2 a 1 no Albertão ninguém perdeu até agora Honda vai para a cobrança Honda para o time do Parnaíba aí você vendo Bismarck conversando com os jogadores passando tranquilidade para os jogadores do Parnaíba é Honda quem vai para a bola Joelson tem um drone tem um drone sobrevoando o gramado do Albertão bem baixinho mesmo torcedor do River tenta pressionar vai ao Honda e vai para a bola João Anderson no gol dá 2 a 1 dá 2 a 1 pode empatar a série o Honda respira fundo o jogador do Parnaíba parte para a bola vai de perna direita batida gol do Parnaíba Honda camisa número 7 coloca no fundo da rede iguala o placar está 2 a 2 vai para a cobrança agora Iago Felipe camisa número 5 outro nome de destaque no campeonato Piauí esse outro nome de destaque no River Lá em Oeiras começam também as cobranças de pênaltis aí Iago Felipe toma distância o jogador do River concentração de Vitor no centro do gol Iago partiu para a bola de perna direita bateu gol que bom bela cobrança do Iago tirando o goleiro e mantendo no ângulo Dídimo essa bola alta aí a interpensável não se tem conhecimento assim de goleiro pegar pênaltis com a bola lá no alto é o risco botar para fora mas o goleiro pegar é difícil e ninguém e ninguém perdeu até agora é uma decisão equilibrada até nas cobranças de pênaltis 1x1 em Parnaíba 1x1 no Albertão quem vai para a final as cobranças e os pênaltis é que definirão está 3x2 ninguém perdeu até agora pode empatar o Parnaíba Baltazar partiu para a bola bateu gol Baltazar empata para o Parnaíba 3x3 3x3 quem vai para a bola agora é Lucas Vingotti o zagueiro Lucas vai para a bola está 3x3 vai partir Lucas de perna direita bateu defende o goleiro Vitor Vitor cai para fazer a defesa Lucas Vingotti mandou no canto direito de Vitor que caiu fez a defesa e agora pode ficar em vantagem o Parnaíba se fizer é Samuel Vitor 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 sem força goleiro do Parnaíba caiu e defendeu bem o Erense vai vencendo por 2x1 Altos vai perder uma cobrança por lá aí Samuel jogador do Parnaíba autorizado para a cobrança partiu para a bola Samuel a batida na trave na trave vibra o torcedor no albertão na trave a batida de Samuel tudo absolutamente igual na decisão 3x3 cada um perdeu um vai para a bola agora o toda se fizer obriga o Parnaíba a fazer tensão no estádio albertão toda vai para a última cobrança do River está 3x3 partiu Doda bateu para fora para fora cobrança de Doda desperdiça último lance para fora para fora e agora se o Parnaíba fizer com Jailton o Parnaíba está na final a esperança do torcedor do Parnaíba nos pés de Jailton a esperança do torcedor Riverino nas mãos de João Anderson se fizer o Parnaíba está na final última cobrança último pênalti Jailton vai para a bola se fizer acaba partiu Jailton bateu gol parnaíba na final do campeonato piauiense de futebol festa do Parnaíba do estádio Albertão Parnaíba é finalista do campeonato piauiense 2024 2024 o River está eliminado do campeonato piauiense de 2024 Joelson o Heiras tem a chance de chegar na decisão na cobrança de pênaltis de Ila tem informação à beira do gramado Joelson jogadores Parnaíba já invadiram o gramado o Ian inclusive caiu bem emocionado e eu estou aqui com o Honda que também veio comemorar aqui Honda como é que vocês saem desse Joelson vamos interromper porque nós vamos ter a cobrança o Heirense pode garantir a vaga na decisão a batida do Heirense na trave está 3 a 1 para o Heirense o Autos tem duas cobranças mandou a bola na trave o Heirense as decisões em aberto o Autos precisa fazer se perder o Heirense na final e aí teremos a final entre Parnaíba e o Heirense do campeonato piauiense de futebol o time de Teresina mais uma vez fora da decisão do campeonato piauiense Parnaíba já está na grande final teremos jogo lá no Pedro Alelaf aí o Autos vai para a cobrança se perder o Heirense está na decisão Brian vai para a cobrança partiu para a bola Brian bateu gol do Autos faz 3 a 2 o Autos e segue ainda na luta pela vaga na decisão agora quem vai para a cobrança e se fizer acaba é o Alexandre Alexandre nos pés do Alexandre a decisão dos destinos do Heirense e Autos e o Heirense jogaram o Joel 180 minutos aí não conseguindo fazer nenhum gol 0 a 0 nos dois jogos se fizer é o Heirense na final com o Parnaíba vai para a bola Alexandre aí no gol o goleiro careca partiu o Alexandre bateu defendeu careca defende o goleiro careca e adia mais uma vez a definição de quem vai para a final com o Parnaíba impressionante hein agora tem que fazer o Outos se perder o Heirense está na final quem vai para a cobrança é o jogador camisa número 22 a Tirson a Tirson vai para a bola se prepara para a cobrança a Tirson e o goleiro Túlio está ali no centro do gol para tentar segurar se perder o Heirense na final partiu a Tirson de pera esquerda bateu gol do Outos gol de a Tirson 3 a 3 agora cobranças alternadas no Gerson Campos agora quem vai para a bola para a cobrança é o Thiago número 19 se o Thiago fizer o Outos ainda tem mais uma cobrança para tentar garantir a vaga na final jogadores de Altos e o Heirense definindo quem vai para a final contra o Parnaíba no Campeonato Piauiense de 2024 aí para a bola o Thiago de perna direita bateu gol do Heirense tem que fazer o Outos para continuar na disputa se perder está fora o time do Outos emoção até o último minuto dessa noite de sábado Dídimo é a torcida de Oeiras está sofrendo para caramba vendo o seu time decidir a parada em casa nos pênaltis assim como a torcida riverina que vai deixando o Albertão totalmente decepcionado com a derrota tricolor nos pênaltis quem vai para a cobrança é Marcelinho Túlio no gol Marcelinho para o time do Outos Marcelinho não pode perder se perder Outos está fora partiu Marcelinho bateu gol do Outos sexta cobrança tudo empatado careca indo para o gol vai para a cobrança agora o time da Oeirense vamos ver quem é que vai para a bola camisa número 21 Renatinho é quem vai bater pela Oeirense careca no gol careca fez grande campeonato piauiense boa Copa do Nordeste é a esperança nesse momento para o Outos Renatinho vai para a cobrança alternada é a sétima cobrança do Oeirense autorizado Renatinho partiu bateu gol Renatinho faz 5 a 4 agora o Outos precisa fazer para continuar a disputa por uma vaga na final Túlio indo para o gol vamos ver quem vai para a cobrança pelo time do Outos é o zagueiro Leandro Amorim que vai para a bola aí Leandro Amorim jogador com talento com capacidade reconhecida uma liderança no time de Outos é e é goleador também é artilheiro jogador alto de bola parada na área escanteio ele já marcou 4 gols esse ano pelo time Leandro Amorim o zagueiro artilheiro vai para a cobrança o Leandro Amorim Túlio no centro do gol você vendo imagens ao vivo direto de Oeiras se perder Oeirense vai para a final do campeonato piauiense de futebol aí Leandro Amorim partiu para a bola de pé direito bateu gol 5 a 5 nas cobranças Leandro Amorim comemora vibra o jogador de Altos aí João Paulo João Paulo vai para a cobrança do pênalti oitava cobrança alternada o time do Altos teve duas oportunidades para fechar a conta e ir para a final despediçou agora colocou o time do Oeirense despediçou e agora colocou a Altos de volta na disputa era uma vantagem preciosíssima que o time do Oeirense acabou não aproveitando aí vai para a cobrança João Paulo vai para a bola Careca no centro do gol tensão em Oeiras João Paulo vai mandar de perna direita João Paulo bateu Careca cai para fazer a defesa defendeu Careca Altos pode ficar com a vaga 5 a 5 se Altos fizer Altos na decisão contra Parnaíba Careca está com a bola embaixo do braço é ele quem vai para a cobrança Dídimo é defendeu e agora vai vai tentar converter o pênalti de Careca já tivemos alguns casos do futebol inclusive do futebol piauiense o River em 2015 o goleiro do River deve perder o pênalti e marcou de pênalti também Careca vai para a bola se fizer Altos na final partiu Careca bateu no centro do gol facilita a vida do goleiro Túlio Careca desperdiça a chance de colocar o Altos na final que é isso Dídio foi bem em cima do goleiro ele tinha que defender foi em cima dele então Careca fica na tua de goleiro que é melhor fica na tua olha Careca quer uma dica tenta resolver isso agora tenta segurar o pênalti do Paulo Júnior vai para a cobrança jogador do Eirense para ver se você limpa a barra com a torcida Careca desperdiçou batendo mal certamente o pior pênalti batido de todas essas séries foi pênalti muito aqui em Teresina lá em Oeiras agora vamos ver o que dá vamos lá o Eirense partiu para a bola olha a batida gol Paulo Júnior gol do Eirense Careca não saiu nem na foto e agora o Altos precisa fazer se perder é o Eirense quem vai para a final do campeonato Piauí nesse de 2024 futebol de Teresina em 2025 não terá time nas competições nacionais e pode até ter se algum River Fluminense Altos conseguir promoção para a Série C e aí o Arlan vai para a cobrança o Arlan partiu para a bola o capitão Arlan bateu gol do Altos segue no jogo Altos segue também o Eirense está tudo igual e quem vai para a cobrança é o goleiro todos já bateram agora não tem jeito vai para a cobrança o Túlio Túlio contra Careca goleiro contra goleiro no primeiro confronto o Careca bateu o Túlio pegou aí o Túlio preparado para a cobrança o goleiro da Oerense vai mandar de perna direita Careca no centro do gol autorizado vai Túlio para a bola partiu Túlio para a cobrança devagarinho bateu para fora para fora manda longe o goleiro Túlio Careca cai ali no gramado agradecendo a oportunidade desperdiçada Dídimo é cobrou o tiro de meta né o goleiro do time da cidade de Oeiras bateu embaixo da bola botou lá em cima longe da meta alto o Ensen pênalti perdido e muito mal cobrado muito mal cobrado muito mal cobrado cobrado ruim demais aí vai para a cobrança o autos se fizer autos na final do campeonato piauiense é o Lucas nos pés de Lucas a possibilidade a chance do autos chegar na decisão autorizado partiu o Lucas bateu gol autos na final do campeonato piauiense de futebol autos e Parnaíba decidem o estadual um abraço a todos que acompanharam com a gente cidade verde campeonato piauiense aqui na boa imagem do piauí grande abraço a todos campeonato piauiense de futebol oferecimento armadilha